Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, são nove horas e dois minutos, nós já podemos fazer a gravação. Queria dar boas-vindas a todos que estão aqui na sala, nós vamos iniciar a sessão livre 65, que nós chamamos de tendências atuais do ensino e da pesquisa em conforto ambiental e eficiência energética, no sexto Enamparque. É uma honra, um prazer enorme estar aqui, trazer essa sessão para fazer essa discussão que a gente julga tão importante. Queria destacar que eu acho que essa é uma sessão de luxo, como eu comentei antes, né? A gente tem o privilégio de contar aqui com o Jorge Hernan Salazar e a professora Vanessa Gomes, que foram protagonistas de uma das, dos diálogos internacionais, assim, um evento de destaque aqui dentro desse momento, então isso é estupendo, muito, mas também quero dar as boas-vindas e falar do prazer e da honra de receber a professora Roberta Vieira, né? E a, que com a Rejane Maggiag também estão apresentando um trabalho, e o querido amigo e colega, professor Caio Frederico Silva, do nosso grupo de pesquisa, né? E colega aqui do Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura, né? Queria comentar que nós coordenamos esse, essa sessão, o professor Gustavo Luna também, querido amigo e colega da Faculdade de Arquitetura aqui do Departamento de Tecnologia. Meu nome é Joara Kronenberger, eu sou professora no Departamento de Tecnologia aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Brasília. Sem muito mais delongas, eu acho que a gente queria, quando surgiu essa ideia de fazer o Enampar, que é a possibilidade de fazer uma sessão livre, né? E nós discutimos dentro do nosso grupo, a gente tem um grupo de pesquisa que chama SICAQ, né? É um dos grupos de pesquisa que também está parte, faz parte dos laboratórios aqui da escola, né? Laboratório de conforto, laboratório de sustentabilidade, né? E nós, nos pareceu muito importante que nós propuséssemos uma sessão onde a gente pudesse discutir esse tema, que é como é que o ensino de conforto está funcionando, como é que as outras escolas estão funcionando, né? A gente nota, e todo mundo tem falado que esse é um tema muito importante, né? Então, relacionado com sustentabilidade, a sustentabilidade dos edifícios, mas por que não das cidades, né? Por que não desse mundo onde nós estamos vivendo, né? Eu tenho participado de algumas sessões incríveis esses dias e todos temos falado muito da importância da multidisciplinaridade para a arquitetura, né? E, por outro lado, nós vemos que existe uma tendência de cada vez as pesquisas e o ensino ficarem, eventualmente, tão concentrados, tão focados em alguma coisa tão pequena. Então, a gente vê que a multidisciplinaridade, ela é fundamental para isso, mas, por outro lado, isso também é um desafio, né? Então, a gente achou que era muito importante trazer esse tema, né? Tanto na pós-graduação, tanto como na graduação, né? E a gente tem falado da importância de trabalhar juntos, né? No dia que o professor Jorge falou nos diálogos internacionais e ele mencionou é uma maneira muito fantástica que eles estão fazendo para fazer essa conexão entre o ensino da graduação e da pós-graduação, realmente brilhante e instigante, né? Nos deixou com vontade de provar muito mais coisas, né? Mas a gente acha que tem um momento agora que é esse do Covid, né? Que eu fiquei pensando antes de manhã se eu devia mudar a minha foto de fundo para ter uma foto da UNB, que era onde a gente gostaria de estar recebendo vocês pessoalmente, né? Então, nós estamos fazendo esse evento dessa maneira, em função do Covid, estamos pagando um preço tão alto, né? Por essa aprendizagem que nós estamos tendo em relação a como fazer eventos online, né? Um preço altíssimo que nós estamos pagando, então a gente vai ter que honrar esse preço que a gente está pagando, fazendo o melhor uso dele, né? Então, é para isso que nós estamos aqui também, né? Então, assim, é isso. Nós temos, assim, vemos que existem umas tendências, existem umas lacunas importantes e a gente achou que esse era o momento da gente fazer esse tipo de discussão, né? E abrir palavra um momento aí também para o Gustavo, para as considerações dele e as boas-vindas aí para a equipe. E, Gustavo, muito obrigada por todo o apoio e a gente caminhar juntos aí nessa direção. Obrigado, Joara. É assim, acho que o mérito é todo seu, né? Você teve essa ideia inicial, eu só acompanhei. A gente sempre conversa, né? Sempre está nesse contato mais próximo devido a disciplinas de conforto, de projeto que a gente seleciona. mas, primeiramente, agradecer novamente a presença de todos. Acho que são todos amigos, colegas e muito queridos para a gente, né? Então, uma honra tê-los aqui com a gente hoje. Como você bem falou, quando a gente pensou sobre essa sessão livre, sobre esse tema, a gente já estava imaginando essa dificuldade, né? Que a gente encontra diariamente de ensinar conforto dentro da disciplina de projeto, por exemplo. Então, como é que você consegue transformar algo teórico, algo muitas vezes invisível, né? Que se trata de conforto, que é a temperatura, que é o som, que é a luz. Como é que você lidar com isso no projeto, ensinando e fazendo com que os alunos compreendam a disciplina aplicada à arquitetura. Então, esse é um desafio muito grande. E, dentro dessa temática, que eu acho que foi muito feliz a ideia de tendências, né? Então, a gente está aí tratando de uma ideia um pouco já do ano passado, né? De tendências de conforto aplicadas no projeto. E eu acho que, no próximo ano, essas tendências também vão englobar a questão do online, né? Do à distância. Então, é mais uma dificuldade que se impõe para a gente, enquanto pesquisadores dessa disciplina, de você ensinar algo tão teórico, tão instigante à distância, né? Então, você sempre... É uma disciplina que pede muito laboratório, que pede muita simulação. Então, a gente está lidando ainda com uma tendência nova agora, dessa modalidade, que pode durar um pouco mais do que a gente prevê, né? E acho que é muito feliz trazer isso para esse contexto atual. Dentro das apresentações, são temas muito interessantes também pensar como é que a gente vai lidar com essas tendências para o futuro, né? Nesse formato à distância. Então, isso é muito legal, muito oportuno para o momento lidar com essas questões. E outra coisa que também observei nas sessões temáticas, inclusive na sessão 17, né? Que a gente estava presente, o professor Jorge também estava presente, que tem essa grande discussão quando se trata de conforto, quando se trata de sustentabilidade, essa necessidade muito grande de se trazer isso para o projeto, de se trazer isso para o contexto, por exemplo, das empresas, né? Como é que a gente vai comprar um determinado material, como é que a gente vai aplicar uma determinada estratégia, como é que o final dessa cadeia vai lidar com essas questões de conforto, tentar trazer isso para uma realidade mais próxima da construção, né? Não só do projeto, mas da construção também. Como é que isso vai se efetivar, né? Então, assim, eu acho que é uma extensão um pouco dessa mesa 17, que foi muito boa, né? Foi muito produtiva. E também as discussões que a gente encontra, que a gente observa nas demais sessões, nas demais mesas temáticas, giram muito em torno disso, né? Desse desafio de ensinar, de compreender as questões, de trazer isso para a graduação, para a próxima graduação, e trazer a graduação e a pós-graduação para essa retroalimentação de conversas também com a indústria, também com os agentes, né? Da vida real. Então, acho que é um momento muito oportuno de aproveitar ao máximo, né? De divulgar ao máximo essa discussão. E vamos aproveitar, né? Agradecendo novamente a presença e vamos aproveitar esse momento. Obrigado, Joara. Obrigada, Gustavo. Muito bem, gente. Então, para o público também que está presente, né? A nossa dinâmica de funcionamento vai ser da seguinte forma. Nós vamos agora ter as apresentações, né? Pela ordem, o trabalho... Pela ordem que eles propuseram aqui, mas eu acho que a gente pode, a gente acertou essa outra ordem, né? O professor Jorge vai apresentar, em seguida a professora Vanessa, seguido pela professora Roberta, e por fim o professor Caio, né? Cada um deles vai ter de 15 a 20 minutos para fazer a sua apresentação. Após as quatro apresentações, nós vamos retornar para um debate conjunto, né? Então, o debate será feito após as quatro apresentações, ok? Quando... Eu vou marcar 15 minutos aqui no meu relógio. Quando chegarem os 15 minutos, eu aviso vocês para começarem a fazer o fechamento. Está bem assim? Muito bem. Sem mais delongas, né? Eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Jorge Renan Salazar, da Universidade da Colômbia. É um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Por favor, para a sua apresentação, né? Eu pedi a todos que a gente, talvez, tirem os vídeos e deixar o professor Renan aí. E agora, perfeito. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Muito bom dia a todos, a todas. É um imenso prazer estar aqui. Como o acabou de dizer Gustavo, indudablemente isto implica explorar novas. Tem que ser ingeniosos, tem que ser disruptivos, e é justamente o que lhes quero proponer. O que temos estado explorando na Colômbia, no grupo de investigación, e que espero poder condensar neste breve tempo, com a idea de regalarles algo que sabemos que funciona, aunque é muito pouco convencional. E, então, nossas explorações têm estado orientadas a ir ao fundo de a questão. O fundo de a questão é que as pessoas precisam aprender por sua própria conta. O ideal é que as pessoas não precisam que alguém lhes ensine. Isso é algo muito normal nos posgrados, mas nos cursos de graduação se aplica pouco. E isso nos parece que é um erro. Creemos que os projetos de investigação e os produtos de ensinância deveriam ser uma só coisa. Agora, não é tão simples. Há que fazer ajustes pedagógicos e metodológicos para lograr. Mas, no grupo de MAD, na Universidade Nacional, na Colômbia, temos trabalhado desde o ano 2000, há já 22 anos, em essa direção. Não é que tenhamos sido umas pessoas especialmente visionárias. Não. O que éramos eram uns professores com muitas dificuldades, porque somos muito poucos professores. Então, o que fizemos foi, para não morir, no mundo da investigação, tivemos que convertir nossas aulas em investigação. E assim podíamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aprendemos que evitar essa separação entre a docência e a investigação não só é possível, mas é muito necessário. E nossos estudantes cumplem simultaneamente o seu programa acadêmico, o que corresponde, mas ao mesmo tempo fazem investigação, publicam, dan conferências, participam em congresso, generam conhecimento. Suena raro? Tudo começa com uma pergunta. Por exemplo, aqui, a pergunta dos Kobo Go. Como se comportam acústica, lumínica, térmicamente? E, bom, está o grupo, producen as peças. Aqui, em nosso aula, aqui, fazem pruebas acústicas com sonômetros. Por aqui, fazem pruebas no túnel de viento. Por aqui, estão fazendo acústica geométrica. Por aqui, estão fazendo modelagem de iluminação natural. Alguma pessoa está fazendo todo o análise de custos, o análise de sostenibilidade. Todo um grupo em função de pensar acerca dos muros perforados. E com isso, saem muitas coisas. Há montões de produtos. E, por exemplo, em etapas seguintes, por exemplo, uma pessoa, Angie, se faz a pergunta das perforações com um material que nunca saiu na bibliografia, como é o Barec, e, então, construiu suas peças, faz seu trabalho de fim de carreira, analizando o desempeño térmico, midindo o desempeño acústico, calculando o desempeño da ventilação, das perforações. Al final, termina sendo um trabalho que parece a tesis de uma maestria e Angie é uma pessoa normal, mas muito apaixonada. E desde hace dois anos estive trabalhando estes temas e fazem trabalhos especialmente bons. Continuemos com a reflexão pedagógica. É impossível encontrar um professor que dicte uma classe ou que resolva algo que não sabemos como é, porque ainda não existe. E os profissionais e innovadores devem fazer isso. A inovação depende exatamente de isso, de a autonomia didáctica. Esa capacidade das pessoas de produzir conhecimento aunque não tenham alguém que se os ensine. Isso é o que acontece cada vez que se investiga. temos feito em 20 anos montões de coisas. Jogos e concursos de resistência de materiales onde fazemos concursos de resistência com espagueti e alambre e colocamos um valor de ecoeficiência e há uma equação em que os estudantes têm que sostener o máximo peso mas com a mínima huella ambiental. Há concursos de desempenho térmico de cubiertas, cada pessoa tem um termômetro, uma caixa igual, trabalham um tempo e depois de que a informação das temperaturas está disponível, eles mesmos têm que decidir quem merece ganhar em comportamentos muito diversos. Eles damos ao início da classe um hielo e depois eles têm muita urgência porque o hielo está volvendo água para construir algum objeto que permita aumentar o tempo em que o hielo está sólido. com cronômetro em mão, as pessoas jogam a construir objetos e isso é muito para explorar temas de aislamiento. Eles damos um dibujo no papel e dizemos que produzca um objeto tridimensional e que ao final e que ao final da classe o sol vai dizer qual é o objeto tridimensional que proyecta a melhor sombra com respeito ao papel blanco com quatro líneas que habíamos entregado ao princípio e outra e outra não somos os professores senão o sol o que diz quem ganou o concurso. Conseguimos muitas cajas de refrigerador, facemos provas de iluminación e os estudiantes aprendem interactuando com o problema, o asunto da distribuição, da homogeneidade, do lujo dos sensores, também temos feito provas com muitos materiales, com provas térmicas para medir os coeficientes de conductividade, enfim, temos explorado bastante e temos ido consolidando a claridade de que os medios técnicos e os conhecimentos científicos de hoje não serão os de amanhã. Bem, o acaba de dizer Gustavo, no futuro o profissional tendrá uns problemas que hoje não existem e vai ter uns medios técnicos que tampouco existem e o que ele vai quedar é que vai abordar o problema como aprendeu a ser quando estava na universidade e o que queremos então é fomentar esse enfoque e um estudante de graduação pode fazer exatamente o mesmo pode aprender acerca dos fundamentos de qualquer tema o marco teórico de la acústica de la iluminación de la termodinâmica pero a la vez aprender de coisas desconocidas para todos e esta é a maneira en a que hemos estado trabalhando definimos um tema são muitos e ao final involucramos aos estudantes em actividades Vanessa falou do elefante nós falamos da ballena nós traemos uma ballena ao aula e tentamos comérnosla com pequenos mordiscos em bocados e temos explorado por exemplo sobre o tema dos calados todos estes são trabalhos publicados em que sempre é o grupo são os estudantes que estão apresentando seus avances e são estudantes de 18 19 20 anos são pessoas que só estão começando sua vida profissional que muitas vezes isto ajuda a definir que querem fazer um posgrado em bioclimática em sostenibilidade por supuesto isso não é somente sacar papers e ponências em congressos tem que llenar estes formatos horribles que tem o escudo que aparezco eu que há um montão de dinheiro e que tem que firmar e um trâmites muitos mas nunca se pode olvidar que o que estamos fazendo é trabalhando para eles para esas sonrisas para esa imensa satisfacción de ser melhores e producir conhecimento pertinente para nossa região o que queremos é que o sistema acadêmico que producimos não este orientado hacia la enseñanza porque só se pode enseñar o que já se sabe sino hacia o aprendizaje porque se pode aprender de todo aquilo que uno necesita suena muy arriesgado pero en realidad é importante que os docentes também cometamos errores porque se os docentes não estamos involucrados com os errores é muito difícil a os estudantes aprender acerca de como se investiga e suena muito difícil isso de evaluar mas en realidade com um sistema de pares acadêmicos idêntico a uma revista idêntico a um congresso se pode retroalimentar o processo de aprendizagem e funciona muito bem esta é uma de nossas últimas aventuras nunca hemos participado em building simulation se crea uma plataforma colaborativa os estudantes têm que definir um tema escriben um abstract aqui explica o congresso como se faz how to submit an abstract estudian escriben generam ideas é muito trabalho eles me dizem jorge você escreve aqui a direita mais que nós aqui é um documento liviano é um título 250 palavras e há muito que opinar acerca disso isso permite ajudar eles a configurar um tema de investigação esta é nossa última aventura este trabalho é do ano passado nunca o havia ensaiado trabalhar com uma estudante ela valentina se graduou hace dois três meses é uma criança e já tinha uma publicação em building and environment foi muito difícil mas é a primeira vez que fazemos a exploração de ter um estudante compartilhando para para chegar para chegar a este nivel pero tenemos eventos de digamos de germinación el lugar de la incubadora é um evento local que se chama jornada de mat en este evento local os estudiantes presentan a outros estudiantes seus trabalhos de curso os profesores não somos protagonistas o propósito é que son os estudiantes que dan as conferências os profesores coordenamos gestionamos resolvemos de pronto alguma pergunta particular mas sempre é o estudiante que está de primeiro normalmente é a primeira conferência que estes estudiantes dan en sua vida isso prepara para ir a un congreso internacional permite homogenizar el resultado juntar os produtos en un formato práctico que luego podamos usar como bibliografía esas memorias de nosso evento jornada de mat é o 50% da bibliografía que usamos no grupo a outra mitad é literatura internacional eso con dos motivos para tener el asunto de el amarre con un contexto propio la continuidad de nuestras investigaciones pero lo más importante para que los estudiantes aprendan que si son capaces lo que más nos importa es fomentar el sentido de eficacia la certeza de que si somos capaces y hay una cosa muy interesante los estudiantes aprenden a ver eso a través de otros estudiantes que un profesor haga publicaciones en building and environment es normal es nuestro trabajo pero que otro estudiante de la escuela lo haga eso es intravenoso eso sí definitivamente le marca la vida montones de versiones con unas planillas temáticas bien interesantes bien diversas y para terminar entonces concluyo con esta invitación no posterguemos la interacción con problemas reales no hay que aplazar eso para el posgrado eso es inconveniente una manera muy simple es no repetir nunca un ejercicio exitoso solo se repiten ejercicios malos para intentar hacerlos mejor pero ese proceso de innovación permanente nos permite crear situaciones de aprendizaje autónomo que son muy adecuadas en un tema como el confort y la eficiencia energética donde hay un veloz desarrollo un cambio acelerado de las herramientas y muchísima obsolescencia puede que en otras áreas del conocimiento no sea tan urgente pero en esta área en lo que estamos educando en tres años va a ser distinto se aprende mucho y muy rápido por eso es importante que haya una exploración didáctica que permita hacerlo distinto y hacerlo mejor y lo que hemos aprendido es que nosotros los docentes tenemos que estar también aprendiendo algo nuevo porque si no hacemos eso no estamos haciendo nuestro trabajo muchas gracias de enfatizar la parte del ensino principalmente las partes de la pesquisa de la arquitecta de formación y pós graduación en ingeniería civil y ha muchos de iniciando la parte de discusión ambiental y descripción de desempenho ambiental también de una manera un poco más abrangente de de aqui é falar um pouco de uma pesquisação que a gente está desenvolvendo, concluímos o último ciclo de observação na oferta do ano passado, sobre esse ensino de temas específicos de declaração de desempenho para sustentabilidade dentro do curso de graduação de arquitetura e urbanismo na Unicamp. Quando a gente fala de responsabilidade pelo projeto, a gente se baseia em três pontos. Primeiro, a gente precisa ter metas claras, porque contabilização é sobre definição de metas bastante claras, que o projetista se responsabilize por entregá-las e aceitar sanções potenciais por não conformidade com esses compromissos assumidos. Essa não conformidade não é só com o cliente, é com o mundo, com o planeta, com a sociedade, porque os nossos produtos, as nossas profissões e ações, eles interferem diretamente nisso. Então, uma pesquisação passa por diferentes fases em cada ciclo, porque não estão, talvez, habituados com isso. E a última oferta, nós tivemos essa questão da pandemia, que também vou tentar falar um pouquinho, como que nós nos ajustamos para isso. Então, dessas cinco fases principais, eu vou saltar a inicial, porque ela ainda era muito voltada para certificações e a forma como as certificações tratavam a avaliação de materiais é muito ineficiente em termos desses três itens que eu acabei de mencionar, porque ela é com base em atributos. E a maneira da gente superar isso era trazer um assunto, um assunto muito complicado de tratar, que era, então, ponta de lança em pesquisa e pós-graduação, e trazer isso para a sala de aula de graduação, porque a gente precisava formar os projetistas que estariam no mercado mais adiante. E, para mudar a cultura, a gente precisa fazer isso dentro da sala de aula, dentro dos ateliês de projetos. A Unicamp tem uma situação bastante interessante, que é de ter disciplinas de conforto integradas às de projetos, exatamente por conta dessa separação que a gente vê historicamente. Tem projeto num silo, tem conforto no outro silo, e as coisas não se juntam. Parte de avaliação ambiental é a mesma coisa, poderia ser dada numa disciplina separada. Mas nós tentamos juntar tudo isso, essa é uma disciplina de projeto, portanto, tem que caber fazer projetos, fazer avaliação, sustentabilidade junto. E a maneira de fazer isso, objetivamente, que a gente possa traçar metas que possam ser observadas e mensuradas, é por avaliação do ciclo de vida, no caso de, principalmente da materialidade dos edifícios, mas a gente consegue também avaliar outros impactos. O impacto do consumo de água não é só da água em si, mas tudo que ela traz consigo para poder chegar na torneira das pessoas e o consumo de energia também, que tradicionalmente é explorado como uma espécie de um proxy de amigabilidade ambiental. Então, nós trabalhávamos com certificações, depois passamos a tratar de impactos incorporados. E por que isso era importante? Se a gente observar o ciclo de vida de uma edificação, que eu ilustro aqui, começa lá desde o fornecimento de materiais, transporte, fabricação, chega no canteiro de obras, aí tem a fase de construção, seguimos com o uso da edificação em si, que sempre tem sido observada em mais detalhes, mas considerando manutenções, reparos, substituições, até chegar no fim de vida. e tratar da demolição, de transporte, para que aterro vai, que é a pior situação possível, ou que solução alternativa pode ser utilizada. E esse módulo D, que a gente fala ali, é o que tenta fazer esse link de uma avaliação que nasceu como berço a túmulo, para ela se tornar berço a berço e fechar o ciclo. E daí vem o Cradle to Cradle, o C2C que eu coloquei no título, que fala justamente desse fechamento de ciclo continuamente. Então, nós reduzimos bastante a quantidade de aulas, mudamos bastante o projeto semestral, em que os alunos tinham que realmente pegar do zero, botar a mão na massa para fazer a planilha de dados, e fazer uma simulação da avaliação operacional de energia usando um software simples. E eu vou destacar aqui o ciclo de 2018, porque eles saíram com uma... Não bastava fazer a comparação de situações, mas também trabalhar na comunicação para um decisor, um gestor público, fazer essa escolha entre uma forma ou outra de atuar. Em termos das competências adquiridas nesse período, eu destaco aqui não só a integração da etapa operacional com os impactos incorporados, mas uma familiarização cada vez maior com a plataforma de ACV. No caso, eu uso o Cimapro, mas existem outras, mas eles não conseguiam aplicar tão bem isso nos projetos, não dava tempo. Então, nesse desafio, eu decidi entre quatro ou doze salas de aula, os alunos criavam um modelinho, o pessoal de conforto está mais do que habituado, nisso eu tive a participação da Regina, da Letícia Neves, que divide uma outra disciplina de projeto comigo, de arquitetura bioclimática. Então, ela nos ajudou nessa parte, os alunos já tinham feito a disciplina específica de eficiência energética, e eles começaram, então, a conjecturar a partir das conclusões do que eles observavam, que para consumo energético e para as emissões também, porque é uma proporção, se triplicasse o número de salas de aula, o impacto não triplicava da mesma forma. Então, percebiam que havia um ganho de eficiência, vamos dizer assim, ao fazer uma escola que atendesse um número maior de crianças, e eles tinham que comunicar isso para um tomador de decisão, que estaria tendendo a inaugurar três escolas, em vez de uma só. Mas eles demonstraram, olha, se aumentar o número de alunos sendo atendidos, a gente consegue reduzir em 10% o impacto por ano, e isso significa, para deixar mais palpável, usar outras métricas. Árvores economizadas, quilômetros rodados seriam correspondentes àquelas emissões. Isso traz mais para perto das pessoas não especialistas do que a gente está falando. Esse tipo de discussão é muito importante no contexto de resiliência, cada vez mais a gente fala de edifícios e cidades resilientes, que basicamente estão tratando de como fazer as coisas perdurarem no tempo diante de um cenário de mudanças climáticas. Essa ênfase tradicional na etapa operacional, como eu disse, que é tratada como um proxy de amigabilidade ambiental, ela é falha, porque quão confortável um edifício é, não depende diretamente da sua materialidade medida pela CV, mas das coisas que a gente já conhece, projeto, forma, orientação, eventualmente o conteúdo, a massa térmica, se essa for uma estratégia utilizada ali para segurar aquela situação de conforto. E uma simulação, ela informa quanta energia que é necessária para compensar esse desconforto, mas ela não fala tudo. A CV, ela complementa ao dar essa visão integradora do operacional e do incorporado ao mesmo tempo. Então, eles fizeram a parte operacional e agora vou mostrar aqui o que fizeram para avaliação do ciclo de vida em cada etapa do ciclo, manutenção até chegar ao fim de vida, e chegaram a algumas conclusões. Eles tiveram a oportunidade de identificar onde eram os elementos que mais influenciavam nesse resultado e propor alternativas para todos eles, e chegar ali numa redução possível. E notem que aqui só fizeram o comparativo de energia incorporada, porque ainda não tinham os dados disponíveis que eles conseguissem consultar rapidamente também para as emissões incorporadas. A gente vinha de um contexto de falta de dados e eles estavam aprendendo a fazer com o avião voando ao mesmo tempo mesmo. Quando nós começamos a introduzir os conceitos de economia circular, que se baseiam basicamente na separação de ciclos biológicos e ciclos técnicos, que estão ali à direita, os biológicos regeneram sistemas naturais para apoiar o desenvolvimento da economia e os ciclos técnicos recuperam produtos. E nessa situação, reciclagem é o menos pior, terceira linha de baixo para cima na nossa hierarquia, de destinação de materiais no final do ciclo de vida. E a parte teórica, as filosofias que embasam a economia circular se alicerçam muito fortemente, por exemplo, nessa obra seminal do McDonnell, do Braungart, sobre cradle-to-cradle, como fazer as coisas eliminando do projeto poluição e resíduos. Isso a gente incorporou e é muito fácil de entender na forma como eles apresentam. A ideia, a questão da lógica circular, e deixar claro que só 9% da matéria toda que roda anualmente na economia, de fato, tem possibilidade de retornar para ela, em vez de parar em algum aterro qualquer, é um número que choca. E a gente, então, mostra a possibilidade de trabalho de arquitetos. Produtos são bancos de materiais, então cada um deles vai ter um valor, e que a gente precisa considerar o projeto também depois do fim da vida, quando nós já estaremos aposentados, a empresa que construiu também pode já ter passado para a segunda geração de administradores ou ter fechado, tudo isso pode acontecer. Nessa linha do e depois, então, aí as aulas realmente foram para o mínimo necessário, e a última oferta foi uma oferta de celebração, então eu trouxe os meus alunos, ex-alunos de pós-graduação, cada um deu uma das palestras essenciais de avaliação de ciclo de vida, em diferentes escalas, porque agora a gente está olhando também para a escala urbana. Tivemos a introdução de cradle-to-cradle e de projeto circular, e detalhamos mais o ensino de ACV com a utilização de fato da ferramenta e retornando isso para o projeto. Para fazer isso, alguma coisa tinha que desocupar espaço do elefante, então eu diminuí o tempo que eles trabalhavam com a planilha de dados e ofereci, depois que eu tinha certeza que eles sabiam fazer, eu ofereci a minha planilha calculadora já prontinha, que eles podiam utilizar no TFG depois ou levar para a vida de arquitetos. E aí eu fiquei contente, porque eu já conseguia de uma vez atuar, ainda que com escopo limitado em projeto, usar a plataforma de ACV para complementar os inventários que eu deixava faltando, para eles quebrarem um pouco a cabeça, e eles tomavam decisões e revisavam o projeto com base nesses resultados. Introduzimos um exercício muito interessante, era um workshop, na verdade, em que a gente procurava responder exatamente de que são feitas as nossas coisas. Com objetos cotidianos, eram desmontados, analisados exatamente qual era a composição, eles percebiam, por exemplo, que quando tudo estava no ciclo biológico, ia muito bem, que a gente conseguia percorrer toda a hierarquia de geração de resíduos, até voltar para uma compostagem, por exemplo, no caso da madeira, mas que quando a gente misturava ciclo técnico e ciclo biológico, como a madeira laminada colada, poderia até não aparecer um impacto tão alto na avaliação do ciclo de vida, mas ia aparecer um impacto alto em termos de circularidade, que ela não pode ser reciclada nem compostada devido ao uso daquela resídua. Mostrávamos exemplos de produtos desenvolvidos para substituir soluções que nós temos hoje que são altamente impactantes e de benefícios de trabalhar com desmontabilidade e transferindo isso para objetos de arquitetura. Isso é da Leia, que não conseguiu entrar aqui, mas é um projeto de escritório dela, que mostra exatamente a casa como um banco de materiais, as vantagens em relação aos sistemas construtivos convencionais, que tem um monte de camadas que a gente não consegue separar, e aí não tem muito jeito, é moer tudo isso e mandar para um aterro ou para uma reciclagem para atrasar um pouquinho a ida para o aterro, mas que vai inevitavelmente para lá. E mostrando a diferença de se projetar esses mesmos elementos construtivos a partir de cradle to cradle, desmontáveis, dissociáveis, flexíveis. Introduzimos, finalmente, em termos pedagógicos, o desafio de projeto circular, nós traçávamos metas e entregáveis que os alunos precisavam cumprir, fazendo mapeamento sistêmico dos principais materiais, sejam eles mais tradicionais ou materiais que os alunos imaginavam que não tivesse impacto nenhum, para eles verem que existe, sim, pode ser menor, mas existe algum impacto para tudo, como para a taipa ou mesmo para o bambu. E para documentar a circularidade, além desse mapeamento sistêmico, a gente começou a trabalhar com o índice de circularidade, que eu preciso melhorar ainda, que ele está meio mais ou menos, mas é o começo, depois vai ficar bom, em que a gente relatava a origem e a proporção em massa dos materiais e o que acontecia no fim de vida deles de acordo com as diretrizes de projeto para desmontagem ou para adaptabilidade que eventualmente fossem consideradas no projeto. E aí é possível, então, ver as diferenças dos perfis ambientais conforme o tipo de projeto, se ele é uma coisa um pouco mais tecnológica, ousada, ou se é um projeto que vai utilizar, por exemplo, materiais mais naturalizados. E ao olhar o perfil que aparece aqui pela avaliação do ciclo de vida, fica muito claro para todo mundo perceber onde que precisa intervir. Com isso, eu pude tirar um grande elefante da sala, que era a criação, o tempo que eles gastavam para entender, formular aquela planilha de dados. Fiz uma parceria com o Instituto de Computação para que eles desenvolvessem uma ferramenta automatizada para isso, que alunos podem utilizar isso, vai ser publicado. Então, pessoas externas da Unicamp vão poder utilizar também, profissionais que quiserem testar, desde que estejam ali. Utilizando a lista de materiais que eu já preparei, eles conseguem ter uma visão imediata de seus resultados. E o que eu quero focar a partir das próximas ofertas ou discussões é na melhoria desse índice de circularidade para que não fique também essa parte dependendo apenas de atributos. E que a gente possa, então, e estamos trabalhando nessa fase, de criar os primeiros desempenhos de referência, os benchmarks, para que novos projetos possam se definir e medir em relação a eles. Muito obrigada. Muito bem. Perfeito nos seus 15 minutos, Vanessa. Vocês estão muito afiados aí com o tempo. Muito obrigada. É fantástico também. Eu fiz uma quantidade enorme de anotações e dúvidas, coisas que eu gostaria de discutir aqui para quando a gente entrar no debate. Eu gostaria de dar as boas-vindas, então agora para a nossa próxima professora que vai apresentar, a professora Roberta Vieira, da Federal de Minas Gerais, não é isso? Professora Roberta, por gentileza, sua apresentação. Nos ouve? Acho que a Roberta... Não a vejo aqui na minha lista. Roberta, nos ouve? Acho que ela... Que a Roberta caiu aqui. Ela não aparece para mim também, Juara. Não está aparecendo aqui para mim. A gente pode, então, passar para o próximo e quando a Roberta voltar, a gente continua com ela. Vamos fazer isso. Então, vamos, então, fazer a próxima apresentação do professor Caio Frederico, da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo. Enquanto isso, eu vou tentar fazer um contato aqui com a Roberta. Esperamos que ela consiga voltar. Tô com medo agora de passar do tempo. Todo mundo está tão respeitoso. Eu vim em casa. Pô, deixa eu correr aqui. Não, tranquilo. O meu colega com autor é muito prolixo. A Juara e o Gustavo conhecem bem. Ele também não pôde entrar aqui, que não se inscreveu. A gente está com... A gente teve esse problema no evento. Com medo do evento não ser pago, a gente obrigou que todo mundo se inscrevesse. A pós-graduação, inclusive, conseguiu pagar uma parte dos alunos, mas nem todos se inscreveram e ele não conseguiu. Bom dia, pessoal. Eu sou Caio Silva, colega da Juara, Gustavo, da Cláudia, que está, mas não está aqui, que coordena o Lacan. Ela está, ela está na... Ela está, sim. Ela entrou? Está na audiência. A professora Cláudia, seja bem-vinda, professora Cláudia. Ela tem que dar um oi para a gente aí. Cláudia, dá um oi para a gente. Ela já deu um oi aqui. Ela estava no... Bom, eu não sabia que eu podia falar, não, gente. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Oi, Cláudia. Prazer estar aqui. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Muito bem. Muito bem. Eu vou marcar os seus 15 minutos a partir de agora. Caio, fica à vontade, está bom? Quando a Juara e o Gustavo tiveram a ideia de apresentar esse tema, essa mesa, que a gente discutia aqui no Nampark, foi muito interessante. Eu já tinha acabado de voltar do postdoc, estava com muitas ideias fervilhando na cabeça. E uma das coisas que eu mais achei interessante e que eu debati, inclusive, é uma pauta bastante forte já no conforto ambiental, é o usuário, né? Colocar o usuário como protagonista da ação. E naquele momento, uma pauta da educação e saúde, que me eram muito caros, com a pandemia, então, ficou ainda mais evidente, eu tentei trazer algumas pesquisas e incorporar a saúde e incorporar, então, o olhar do usuário nas pesquisas. Então, é uma reflexão, com o meu orientando de doutorado, o Tiago Góes, a gente propôs uma reflexão sobre o paradigma do bem-estar do usuário ligado ao conforto ambiental. Como introdução, a gente está lidando com esse apogeu da humanidade, o domínio do homem sobre a natureza, pós-revolução industrial e o impacto natural desse processo de super-urbanização e super-ocupação dos territórios. E agora, um novo paradigma, na verdade, não novo, mas bastante forte, evidente nos dias atuais, como a eficiência energética vai conseguir nos salvar. A gente sabe que não vai salvar, mas como vai conseguir amenizar, então, todo esse impacto ambiental que a gente tem gerado. E para tentar trazer alguma discussão do paradigma da sustentabilidade, os edifícios verdes, o verde como metáfora, aparece como alternativa para amenizar esses impactos ambientais no ambiente construído. E, ao mesmo tempo, os aspectos de saúde e bem-estar já são presentes em diversas certificações ambientais ou normas de eficiência energética. E esse recado da saúde tem aparecido cada vez mais forte, incorporando em várias pautas do conforto ambiental. Com a pandemia, obviamente, esse colapso global que a gente tem vivido nos últimos meses, já com mais de um ano, na verdade, aniversário de pandemia, infelizmente, a gente percebe esse impacto acentuado, então, do conflito entre a atividade humana, o nosso dia a dia, com o meio natural. Os espaços sendo reinventados, a cidade sendo reinventada, as atividades, enfim, nossos hábitos precisando serem reinventados. E isso é o panorama da discussão do conforto ambiental. A gente sabe que 90% das pessoas passam a vida dentro do edifício fechado. Isso é um choque, que a cidade se urbaniza e o abrigo, na verdade, é o lugar, seria o lugar ideal para se passar se ele fosse qualificado, se ele fosse ambientalmente qualificado. E uma pesquisa recente mostra, na realidade brasileira, que 89% dos usuários preferem ambientes naturalmente ventilados em casa. A gente sabe que nem sempre isso é possível, porque nem sempre a gente tem climas que favoreçam ou contextos microclimáticos que favoreçam esse conforto absoluto quando eu uso a janela aberta ou a ventilação natural. Então, fechando nisso, eu vou trazer o panorama da importância do usuário nas grandes normas, em algumas normas isso tem se incorporado cada vez mais. Então, o usuário protagonista dessa ação, desse processo, tanto na pausa da deficiência energética quanto na pauta do conforto ambiental, a saúde e bem-estar do usuário tem chegado como o novo paradigma colocado na frente. Eu acho que a pandemia ajudou, mas essa discussão já era anterior ou a pandemia, a importância de valorizar a pessoa, a saúde e qualificar a sua experiência de ocupar o espaço, tanto com as empresas na Google, que fez a história colocando os espaços de trabalhar pouco convencionais, onde o funcionário tinha liberdade, tinha uma qualidade ambiental diferenciada no lugar de trabalho. E, claro, no pano de fundo a gente sabe que isso incentiva a produtividade e que, na verdade, nem sempre essa saúde e bem-estar é colocado como uma qualidade ambiental isolada de uma busca pela produtividade pelo ambiente urbanizado cada vez mais produtivo. Bem, todas essas pautas estão muito ligadas ao conforto ambiental, que têm abraçado essas pautas inevitavelmente. A gente também tem um esforço muito grande. A professora Cláudia, desde o começo da minha vinda para a UNB, foi sempre protagonista da incorporação da pauta ambiental nas cadeias de projeto. Então, a disciplina de conforto ambiental mergulha no projeto, na disciplina de PAI, Projeto Ambiental Integrado, tanto no nível de graduação quanto no nível de pós-graduação, onde o conforto é colocado como uma pauta que consegue dialogar com a eficiência energética, dialogar com as pautas de saúde, proteção do meio ambiente e, sem dúvida, com as pautas internacionais da produtividade, que é o pano de fundo disso. Então, algumas pautas que eu vou trazer hoje para a gente discutir. a arquitetura saudável e a saúde do usuário, o comportamento do usuário e o conforto adaptativo, a qualidade do ar e o controle de CO2, inevitavelmente com a pandemia isso ficou mais evidente, a segurança térmica e a vulnerabilidade climática e edifícios e cidades NZ. Essas são as pautas que a gente vai colocar como discussão de como olhar o usuário nessas cinco discussões. Na arquitetura saudável, inclusive, esse QR Code vai levar vocês, quem quiser baixar o documento do Celuel, é uma certificação americana que tem ganhado muita pauta por entrevistar o usuário e por protagonizar, por tornar o usuário protagonista desse processo de certificação, se o usuário está confortável, se ele gosta de estar no espaço de trabalho, inclusive, com muitas pautas ligadas à saúde, à alimentação que o usuário tem, à oferta de alimentação saudável que o edifício gera, à qualidade de luz natural, à visibilidade, enfim, várias pautas que são para a nossa seara de conforto ambiental muito naturais, mas que a certificação começou a perceber como era importante, ela já tem alguns anos, ela não é nova, mas ela recebeu muitos incentivos com o contexto da pandemia. Ela tem, basicamente, o caso do Celuel, ela percebeu uma lacuna nesse processo de trazer o protagonismo da saúde para o edifício, para conciliar a qualidade ambiental interior, saúde e bem-estar do usuário com a natural e a eficiência energética. Alguns princípios do Celuel, ele é equitativo, ele é um selo global, internacional, baseado em evidências, com muita pesquisa fundamentando isso, focado no cliente ou no usuário, mas uma visão bem produtiva, bem produtivista desse processo, e é um processo resiliente porque ele consegue ser adaptado a várias realidades. Avançando para a pauta 2, é uma pesquisa bastante coletiva, inclusive a Roberta participou da pesquisa, Brasília participou da pesquisa, eu e uma aluna do mestrado conseguimos entrevistar, envolver mais de 200 alunos aqui de Brasília para participar da pesquisa que a Grace Ramos e o professor Lambert encabeçaram no ano passado, aliás, em 2019, mas uma publicação no ano passado, como perceber a preferência do usuário para o uso de ar-condicionado. A gente percebe que 93% das casas com melhores recursos, a gente tem sempre um ar-condicionado dentro de casa. Então, embora 90% prefira ambientes ventilados naturalmente, a gente tem muita oferta de ar-condicionado para as classes mais ricas, isso acaba gerando impacto natural num cenário de aquecimento global de mudanças climáticas. Mas é uma publicação bastante importante porque vincula vários climas brasileiros e como o usuário ele consegue se relacionar com sistemas de climatização da edificação focando no ambiente residencial. Avançando para a pauta da qualidade do ar, a gente tem essa matéria do New York Times que foi publicada em fevereiro deste ano e me chamou a atenção porque parece que a gente está falando disso há tantos anos e agora é óbvio, abrir a janela pode ser interessante, mas nem sempre isso é colocado como uma... Nem sempre isso é fundamentado na ciência, isso é um problema. Então, a gente fez um esforço aqui em Brasília, eu subcoordeno com o professor Pimenta da Engenharia Mecânica o Grupo de Estudantes da ASHA, Grant aqui em Brasília, a gente fez a tradução do guia para reabertura de escolas e universidades do inglês para o português, claro que é focando em ambientes climatizados e esse trabalho do New York Times ele acaba documentando esse processo de um cenário pós-pandemia, de um cenário de reabertura, inclusive avaliando com o uso de CFD a importância da abertura da janela e a importância do uso de filtros, filtros, filtro EPA, filtro hospitalar para a qualidade ambiental dos espaços fechados, então o cenário 1 é a sala com janela fechada, o cenário 2 a janela aberta, você percebe que só uma pessoa infectada aqui, essa cor mais escura identifica um estudante infectado, hipoteticamente, no cenário com janela aberta esse ar infectado ele se espalha para o professor, para mais um aluno e no cenário com janela aberta e climatizadores e limpadores de ar, filtros adequados, a gente tem o foco muito mais no estudante, mas desde a janela aberta, claro que tem a ventilação adequada, a gente já consegue ter uma redução de danos com a pandemia, então achei interessante esse trabalho porque mostra o uso da simulação como uma pauta importante para fundamentar, usando a ciência para fundamentar essa pauta da importância da qualidade do ar e do controle de CO2 em espaços fechados. Um quarto tema é a segurança térmica e vulnerabilidade, a gente sabe que isso é pauta na Europa há muitos anos, porque os países mais frios a gente tem um grande problema de super isolamento e as ondas de calor geram impactos gigantescos nesses países, mas de certa forma isso tem chegado também nos países mais periféricos por conta do impacto do superaquecimento em cidades, em bairros periféricos, com pouca área verde, com pouca qualidade ambiental, com telhas simples, com paredes simples, sem sequer massa térmica para reduzir um pouco do desconforto térmico, e isso é um problema bastante grave que a gente tem enfrentado inclusive no Brasil. Para fechar, uma pauta final de edifícios de cidades ervas, a gente tem a discussão de eficiência energética que sempre foi, na verdade, iniciou, essa discussão iniciou em uma temática mais urbana e ela passou a ser focada em edifícios de balanço energético nulo, mas a gente tem essa discussão tanto em comunidades quanto em distritos e bairros de balanço energético nulo, então essa discussão na escala urbana, que é o foco de doutorado inclusive do Tiago Góes, que é o autor desse trabalho, incorporando uma série de programas computacionais como o EnviMet, plataformas QGIS e Energy Plus para avaliar o impacto de energia zero em edifícios, em edifícios, bairros e cidades. Uma análise holística usando vários aspectos, incorporando desenho urbano, clima urbano e massa construída, edificação, usando ferramentas computacionais. o Tiago também participa de um grupo da discussão da Ashway que está discutindo a metodologia da 209 e ele vai aplicar de certa forma essa mesma metodologia da simulação para a escala urbana no trabalho dele de doutorado. A Cláudia, inclusive, está na banca dele. Como conclusão, a gente defende que a área de conforto ambiental passa a incorporar cada vez mais o usuário em primeiro lugar, evoluindo do enfoque predominantemente do edifício ao usuário, mas da deficiência energética, qualidade ambiental, saúde e bem-estar como pautas inerentes ao nosso dia a dia. O protagonismo do projeto nesse processo, daí a importância da incorporação das pautas de conforto ambiental na cadeia de projeto, frente ao desenho de soluções, como o professor Jorge apresentou no início, no ateliê, onde o aluno consegue entender e colocar a mão na massa e perceber o impacto das soluções dele, tanto para a escala urbana como para o edifício, e a vanguarda da integração interdisciplinar entre arquitetura, saúde e bem-estar das pessoas. Ou seja, a importância da gente participar mais e desenvolver pesquisas colaborativas com outras ciências nos ajudam a entender melhor o que se passa no ambiente construído. Isso é fundamental. Bem, algumas pesquisas atuais, eu não vou avançar muito, na verdade, a gente pode discutir isso na roda de conversa. Tem três pesquisas importantes, a primeira aqui na ponta, esse quadro síndice, vai sair esse ano ainda, é uma pesquisa da Marina Eluã, uma aluna de pós-graduação com o Tiago Góes, eles mapearam nove pontos da arquitetura saudável pela School of Public Health de Harvard, a Chan School, com alguns conceitos de edifícios saudáveis, então, fazendo uma crítica como essas pautas têm sido colocadas dentro do ambiente construído, mas focando, então, na saúde do usuário. É uma pauta que a gente vai falar bastante ainda, a gente teve o prazer de ser contemplado com o edital da Eletrobras para construir um laboratório de balanço energético nulo, o Lab Zero, e aí, em primeira mão, acho que nem a Cláudia sabe ainda, Joar, a gente comprou um medidor de CO2, Cláudia, e eu consegui comprar dois, um para o Lab Zero, está guardado, a FAO acabou de comprar, foi super caro, mas a gente conseguiu cadastrar no sistema e usou o restinho de dinheiro do ano passado, foi seis mil reais o medidor, a gente tem um para o auditório da FAO e o outro para o Lab Zero para medir a qualidade do ar por meio do CO2 dentro do ambiente, que é um equipamento bastante novo, que é um multímetro com medidor de CO2, então mede vários aspectos, vários parâmetros de conforto ambiental. E uma pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente, junto com a Universidade de Harvard na Chan School de Saúde Pública, vinculando o COVID e calor extremo, usando a pauta do DF, porque aqui em Brasília esse ponto vermelho é Ceilândia, que é um ponto de ilha de calor, é um ponto de um bairro, um dos maiores bairros, para a escala de bairro, uma das maiores áreas de Brasília, e é uma área bastante quente e ao mesmo tempo é o centro do COVID aqui. Então, o calor extremo como diagnóstico de problemas urbanos, que a minha pauta sempre foi o conforto urbano, então eu estou trazendo essa pauta para a gente discutir aqui nessa sessão. O que mais? Eu acho que, para encerrar, eu só queria convidar vocês para participar, para acessarem o nosso grupo de pesquisa, ficar.unb.br, está vinculado aos laboratórios aqui da UNB, como o Lacan, que é a professora Cláudia coordena, a professora Joara coordena, o Bioclimatics no nosso Instagram, a gente tem feito uma série de eventos, lives e publicações, convidando as pessoas, os alunos a se engajarem nas pautas de conforto ambiental, e ano passado a gente teve uma super publicação, ano passado, finalzinho do ano passado, outubro, uma publicação que reúne uma série de teses e mestrados do nosso grupo de pesquisa do Lacan, do Lassus, do Lassis, de vários laboratórios da UNB, foi um edital concorridíssimo da editora da UNB, um livro que demorou três anos para sair, a minha tese de 2013 já está velha, a mais nova é da Joara, que foi o capítulo mais elogiado, e eu fiz uma pesquisa, a gente fala 69 vezes de usuário nesse livro, então assim, tem o trabalho da Larissa, o trabalho da Cláudia, com a Júlia Teixeira, que fala muito do usuário, então é uma publicação gratuita, é um e-book, que nesse QR Code vocês vão acessar diretamente o nosso livro pela editora da UNB. Obrigado, aí também o Instagram, o Instagram do Thiago Góes também, e é isso. Corri para dar tempo, Joara. Nossa, Caio, muito bom, muito bom, e você também ficou perfeitamente dentro do tempo previsto, excelente, eu acho que você trouxe muito, muito material para a nossa discussão, muito obrigada, e nós conseguimos ter de volta a professora Roberta. Deixa eu ver. Estou aqui. Oh, que bom, Roberta. É, gente. Uma conexão mais estável. O problema de casa nova, eu estou ainda circulando na casa, e eu fui trabalhar lá no meu quarto, mas lá o Wi-Fi de vez em quando me prega essa peça, então eu tive que, e o meu micro é um best-top, então ele não é assim, algo que se desloca fácil, né? Está ótimo, mas o importante é que nós temos aqui conosco, né? Então eu queria dar as boas-vindas à professora Roberta, que junto com a Rejane estão trazendo esse trabalho sobre a integração da graduação e da pós-graduação no ensino de conforto, né? A Léa está aí também, tudo bom, Léa? Que bom que você pode estar aqui, né? Olá. Muito bem, Roberta. Então, por favor, pode começar. Roberta, da Universidade Federal de Minas Gerais, eu deixo para você que conte mais os detalhes aí a seu gosto, falando sobre a sua trajetória e o seu trabalho também. muito obrigada por estar conosco, é uma honra e um privilégio. Obrigada, Joara. Eu vou marcar o tempo. Eu vou marcar o tempo, pode deixar. Ok. Primeiro, eu queria agradecer ao cuidado que você teve em montar essa sessão, uma sessão bacana. Eu adorei ver a parte que eu pude ver, eu peço desculpas à Vanessa para poder mudar aqui de lugar e dar para vocês uma apresentação mais adequada. Eu tive que buscar Wi-Fi aqui, então peço desculpas que eu tive ausente um pedacinho da sessão, mas eu não estou autorizada, Joara, a mostrar a minha apresentação. Ok. Um momentinho. Carol, Igor aí do apoio, por gentileza, pessoal. A gente vai contactar o pessoal da equipe técnica. Enquanto isso, eu vou contar um pouco da minha trajetória. Eu sou arquiteta, formada na UFMG aqui em Minas, fiz mestrado e doutorado lá em Santa Catarina, na área de engenharia civil, com ênfase em conforto ambiental. Voltei para Belo Horizonte e tentei muito tempo fazer a interface com as disciplinas de projeto, levando o conforto para as disciplinas de projeto. Achei alguma resistência. Fiquei sempre buscando como levar para o ensino de graduação um pouco mais de conforto, além das disciplinas obrigatórias. E, em 2017, nós, uma das professoras do nosso grupo, a professora Herací, ela pediu licença não remunerada e ela dava aula em todo o curso noturno, todas as aulas de conforto. Então, nós, nós professores do diurno, tivemos que assumir essa carga horária, né? E manter uma certa oferta de disciplinas de disciplinas optativas para, não só para o noturno, mas para o diurno. Além disso, eu já dou aula há muito tempo na pós-graduação e, com essa oportunidade da licença da professora Herací, eu resolvi me integrar dentro das possibilidades que haviam no processo que estava acontecendo na UFMG. Deixa eu ver, eu ainda não consigo, ainda não consigo... A gente mandou mensagem para a equipe, a gente está aguardando. Eu vejo que a minha experiência tem alguma similitude aí com o Jorge não tão extensa no tempo, A gente começou tem poucos anos a trabalhar com a graduação com um ensino um pouco diferenciado. A gente ainda não faz isso lá nas disciplinas obrigatórias, no qual a gente ainda dá um ensino de conforto seguindo a emenda, mais tradicional, mais pautado pelas práticas que todo mundo faz todo semestre, mas nas disciplinas optativas a gente acabou conseguindo fazer uma coisa diferente, que foi tratar dentro de um grande tema das disciplinas das disciplinas optativas, temas livres. Então, eu passei a lançar a partir desse afastamento da IRACI disciplinas conjuntas entre graduação e pós-graduação e o tema dessas disciplinas era um tema genérico, como simulação e iluminação natural, desempenho de luz natural e luz artificial, eficiência energética ou outros temas. Esses temas, em geral, vinham de alguma demanda que eu recebia durante o semestre anterior, sejam os alunos de graduação querendo ter aplicação em projetos de conforto, sejam os meus alunos de pós-graduação precisando desenvolver o seu tema e ainda incertos com o seu tema. Então, eu lanço os temas em função das demandas que eu vou captando. E, quando eu estive em Santa Catarina, trabalhando com o professor Fernando Luticay, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, eu fiz com ele uma disciplina que eu achei muito instigante, que era uma disciplina desse tipo. Ela tinha um tema, o tema era iluminação natural, e, quando a gente entrava nessa disciplina, o professor Fernando falava para a gente, olha, eu tenho interesse na área de iluminação natural que me instiga hoje a pesquisar, é isso, isso e isso. O que vocês acham? E a disciplina era absolutamente livre. Eu confesso que sou meio linear quando eu tive essa disciplina, fiquei um pouco assustada, eu falei assim, como uma disciplina livre, como um tema livre? E, quando eu terminei essa disciplina, essa disciplina, ela me deu o meu tema de mestrado e foi a melhor disciplina que eu fiz, porque a gente foi pesquisar um tema de interesse da gente, foi desenvolver esse tema de interesse da gente, e, como a gente estava motivado a desenvolver esse tema, essa disciplina gerou um fruto muito interessante. Então, a partir dessa experiência lá com o Fernando e dessa necessidade de dar mais disciplinas optativas no curso noturno, também continuar dando disciplinas no curso diurno e na pós-graduação, eu resolvi começar a trabalhar com esse esquema. Eu vou só contar agora que eu tenho apresentação um pouco como é que isso aconteceu. A UFMG, desde 2014, ela vem pensando em trazer cada vez mais os alunos da graduação para uma transição direta para a pós-graduação. Então, lá em 2014, foi feita uma resolução, a 18 de 2014, que ela regulamentava um grupo de disciplinas de formação avançada, ou seja, os alunos podiam fazer lá as obrigatórias, as optativas, e existia a possibilidade de se criar disciplinas que já seriam uma interface com a pós-graduação. Em 2014, começou-se a pensar nisso, em 2018, as normas gerais de graduação, elas consolidaram uma formação acadêmica com maior flexibilidade. A UFMG vem se aproximando muito do sistema americano, em que você faz um núcleo básico e depois você pode ter caminhos específicos. Mas, ainda, em 2021, 2021, agora, a gente ainda não tem um sistema de matrícula feito para que você possa, o aluno da graduação, se matricular automaticamente em disciplinas de pós-graduação. Então, desde 2014, a UFMG vem pensando em como fazer isso, mas isso ainda não está implementado. Os objetivos dessa resolução de 2014 foram estabelecer uma maior integração entre os níveis de ensino de graduação e de pós-graduação, permitir que os alunos de graduação fizessem isso que o Jorge já faz há muitos anos, um maior aprofundamento em questões científicas, em metodologias, em um pensamento científico, um pensamento acadêmico. E, através dessa integração, incentivar que os alunos já prosseguissem na sua formação em nível de pós-graduação. A estrutura do curso de graduação desde 2018, ela passa até, então, um núcleo específico, que são os conteúdos ligados diretamente à profissão, um núcleo complementar, que é um núcleo que você pode escolher trajetórias, por exemplo, dentro da arquitetura, eu poderia escolher um núcleo complementar de arquitetura hospitalar, por exemplo, se houvesse esse núcleo de sustentabilidade, de patrimônio. Existe um núcleo geral de atividades, que são atividades geralmente com código que se chama UNI, que é para a universidade inteira, com temas de amplo interesse, e esse núcleo avançado, que seriam já os créditos que o aluno poderia fazer na pós-graduação para integralizar o seu currículo de graduação, ainda não funcionando porque o sistema de matrícula ainda não consegue fazer essa matrícula automática. Ou o aluno de graduação tem que pedir permissão para encher uma série de formulários como aluno avulso nas disciplinas de pós-graduação, ou ele não consegue fazer essa matrícula automática. E aí, essa matrícula feita através de pedido depende do aceite e do professor. Então, com o afastamento da professora Ilacir, eu achei uma solução criativa que foi dar disciplinas optativas tanto no curso diurno de arquitetura quanto no curso noturno de arquitetura e uma disciplina que é uma disciplina de tópicos no nosso projeto, no nosso programa de pós-graduação em ambiente construído e patrimônio sustentável no mesmo horário. Estando no mesmo horário, os alunos de graduação estariam tendo a disciplina junto com os alunos de pós-graduação. Infelizmente, eles não conseguem ganhar créditos de pós-graduação, mas eles, com essa oferta da disciplina optativa, conseguem integralizar o curso com mais créditos. Os temas dessas disciplinas, como eu falei para vocês, eles são definidos em função das necessidades que vão aparecendo, muitos alunos de graduação, eles me falam assim, professora, dá uma disciplina de projeto em conforto. Então, eu lancei lá em 2017 uma disciplina de análise térmica e ilumínica em projetos arquitetônicos. E a ideia era que os alunos de graduação trouxessem seus projetos para que a gente fizesse toda uma série de análises de eficiência energética, de iluminação natural, de desempenho bioclimático. Quando essa disciplina foi lançada, a gente teve muitos alunos na disciplina, a disciplina foi um sucesso, mas como muitos alunos resolveram trabalhar com simulação computacional nessa disciplina, a gente teve que ensinar o básico de simulação termoenergética, o básico de simulação em iluminação e a disciplina acabou ficando apertada no tempo, ela acabou extrapolando o tempo. Então, a partir daí, nos próximos semestres, eu sempre lancei disciplinas com tópicos ou de térmica ou de iluminação para a gente ter tempo em função dos temas escolhidos pelos alunos de a gente dar alguma base teórica que não houvesse ainda sido dada na graduação. Esse ano, eu mudei um pouco, eu vou dar uma disciplina que não dependa de programas, porque a gente teve no semestre passado muito problema de alunos com instalação de programas, a gente não tem a base da universidade, nós não estamos tendo aulas online, aulas presenciais, apenas aulas online, então, esse semestre, essa disciplina integrada, ela vai ser uma disciplina de redação de artigos, onde a gente vai dar uma metodologia para quem já tiver algum trabalho desenvolvido poder redigir. O objetivo dessas disciplinas sempre foi desenvolver uma pequena pesquisa, uma pesquisa de curto prazo dentro do tema genérico da disciplina. A equipe que era formada dentro dessa disciplina, ela tinha uma preferência dela ser chefiada por algum aluno de pós-graduação. Esse aluno de pós-graduação, então, dentro desse grande tema, ele coloca o interesse dele e os alunos de graduação se reúnem em volta desse coordenador de equipe. Como é que os temas eram desenvolvidos? A partir do grande tema estudado, eram selecionados alguns artigos para a leitura, esses artigos, eles eram lidos, verificando como é que o tema se desenvolveu, como é que os objetivos foram estabelecidos, que métodos e que variáveis foram analisadas. E aí, a partir da definição do tema proposto, os grupos tinham que apresentar o seu tema, os passos metodológicos a serem seguidos, quais as variáveis de entrada e saída seriam usadas no projeto e os resultados esperados. A partir dessa definição, então, os grupos começavam a trabalhar e apresentar resultados parciais. Os resultados que a gente teve foram os mais diversos. Como os temas eram livres, a gente teve alunos que resolveram estudar, por exemplo, a parametria e conforto ambiental, que são assuntos que a gente geralmente não aborda na graduação. Alunos que aprenderam a fazer simulação de térmica, a gente viu que a simulação de térmica, a gente vai precisar fazer disciplinas um pouco maiores, porque o aprendizado do Energy Plus, que é o que a gente usa hoje, é um aprendizado mais lento, ele é mais árduo. Mas a gente teve alunos trabalhando com técnicas de questionário, de medição, de entrevistas, de observação. Todas essas técnicas foram exploradas de maneira livre dentro da disciplina, um pouco assim como eu penso que aconteceu lá nas disciplinas do Jorge, os alunos escolhendo algum tema que seja de interesse deles, de aprofundar um trabalho que eles já tenham desenvolvido na graduação ou na pós-graduação, de aprofundar uma temática de interesse para a pós-graduação, eles propuseram essa série de temas. Os resultados que a gente tem hoje, a gente teve seis disciplinas selecionadas nesses seis semestres com esse sistema de ensino, com disciplinas na área de térmica, na área de iluminação natural. E, a partir dessas disciplinas, como a gente tinha toda uma estratégia de definição de um objeto de pesquisa a partir de um tema, de um objetivo, da revisão da literatura, quando o trabalho era finalizado, esse trabalho estava relativamente pronto para ser publicado. Dessas seis disciplinas, nós tivemos dez publicações em congresso, duas publicações em revista, e nós atendemos nessas disciplinas cem alunos de graduação, sessenta de pós-graduação. Desses alunos de pós-graduação, alguns deles são alunos avulsos, sendo que desses alunos avulsos, eles vão fazer disciplina para já entender como é que é o processo de mestrado, de doutorado, e eu fiz um levantamento ontem, peguei as listas de chamada para ver se eu sabia que alunos já tinham ingressado na pós-graduação e eu tive a grata surpresa de ver que desses alunos dessa disciplina, cinco alunos entraram na pós-graduação na área ou de eficiência energética ou de iluminação. Então, a gente tem alunos ainda que estão no começo do curso, do quarto período em diante, eu acho que essa é uma taxa de sucesso que pode se estender ainda mais. o que eu tinha para falar era isso, agradeço a atenção aí de vocês e coloco aqui os meus e-mails à disposição. O meu da professora Rejane, eu esqueci de falar com essa coisa da apresentação, não entrar, a professora Rejane me ajudou a escrever esse artigo porque hoje ela trabalhou muito tempo no colegiado de graduação e ela, a partir desse ano, é a coordenadora do colegiado de graduação, então é uma pessoa que vem pensando muito em como estruturar esses novos formatos da graduação no ensino e por isso eu trouxe ela para trabalhar nesse artigo comigo. Obrigada, gente. Uau! Excelente! Muito obrigada, Roberta, por esse conteúdo tão interessante que você trouxe para nós, um trabalho incrível mesmo, realmente fantástico e eu vejo assim uma, apesar de nós estarmos em lugares tão diferentes aí no Brasil e no mundo, eu vejo umas preocupações parecidas e de alguma maneira uma maneira de atuar que de alguma maneira é parecida, então isso eu acho que vem nos confirmar que essas estratégias que nós estamos aprendendo aqui, eu estou aprendendo muito com vocês, eu acho que essas estratégias se estão confirmando, a gente está trocando essa informação e isso, meu Deus, eu acho que tem aí um futuro tremendo dentro, nós estamos vendo que isso claramente é uma tendência no ensino do conforto, estamos encontrando aí quais são realmente as tendências e me parece que essas são as tendências muito acertadas, me parece que a gente está num bom caminho, eu tenho milhões aqui de observações e dúvidas e perguntas para todos vocês, mas antes de eu começar, eu gostaria de abrir a palavra para o público presente inicialmente para que eles possam comentar e colocar alguma dúvida, alguma questão, não apenas para os participantes, mas também se eles quiserem dar algum tipo de depoimento, de fazer comentários, eles podem abrir o vídeo, se quiserem, abrir o seu microfone e sintam-se livres para fazer os comentários, por gentileza, eu vou começar dessa maneira. Oi, Joara. Oi? Oi, Cláudia. Oi, gente, eu não sei se estou conseguindo abrir o vídeo. Agora sim. Sim, sim, sim. Bom, bom dia a todos. Eu quase não consegui comparecer, cheguei um pouco atrasada, não vi a apresentação do Jorge, mas, de certa forma, já conheço o trabalho dele. Infelizmente, também não consegui nem mandar um artigo para essa sessão, porque o ano passado para mim foi absurdamente caótico e ainda está um pouco. para dizer a verdade. Mas eu achei interessantíssimo o que eu ouvi, e é engraçado como a gente percebe, como a Joara colocou, as convergências que a gente vai fazendo sem combinar. De fato, são procedimentos muito semelhantes. Eu vi um pouquinho da Vanessa na palestra dela, vi a Roberta agora falando, e falei, gente, mas é muito assimilar. Claro que cada universidade tem as suas circunstâncias e tem o seu aparato legal que permite algo ou não. Mas eu queria colocar duas coisas. Uma com relação a essa questão que a Roberta colocou, da integração da graduação e pós. Eu acho isso interessantíssimo. A nossa experiência aqui, a gente ainda não conseguiu implementar isso, porque há uma barreira legal para isso ainda. Mas o que a gente tem feito? A gente tem integrado, na verdade, disciplinas na graduação, disciplinas de conforto com disciplinas de projeto, que eu acho que isso foi algo que deu resultado também. E o conforto, de certa forma, se ele não anda junto com o projeto, ele perde muito em aprendizagem, eu acho. Os alunos não conseguem depois entender qual é o rebatimento disso, na disciplina que eles consideram a importante, que é o projeto. Então, eu acho que isso aí realmente faz muita diferença. E uma outra coisa que nós temos trabalhado, eu tenho uma disciplina que eu criei primeiramente na graduação, que é justamente o projeto ambiental integrado, que ela vai junto com a disciplina de projeto, mas ela trabalha aspectos de conforto, e depois a gente fez a mesma disciplina na pós-graduação. Nunca fiz essa experiência de dar conjuntamente, por conta dessa barreira legal. Mas a gente tem trabalhado muito com a interdisciplinaridade, então chamando essa disciplina da pós, ela atrai engenheiros, ela tem atraído, se não me engano, a gente já teve administrador, engenheiro, não sei se teve alguém da biologia uma vez, mas enfim, foi uma experiência, tem sido uma experiência muito rica justamente por causa da interdisciplinaridade. Ô, Cláudia, eu faço ilegalmente. coberta do céu. Pois é, mas aqui já houve uma experiência, já houve uma experiência ilegal e, enfim, não repercutiu bem. Não, eu vou retirar, já que está sendo gravado, eu vou falar, eu faço de uma maneira informal, não tenho respaldo da universidade para fazer isso, eu lanço no mesmo horário, meu departamento está ciente e os frutos são bons. Mas eu vou olhar essa resolução aí da UFMG de 2014, vou olhar com muita atenção. E, bom, esse é um ponto que eu queria colocar, então, acho que há essa convergência mesmo, né, e a gente pode trocar a experiência e figurinha para ver o que cada um está fazendo e os resultados. E a outra coisa que eu queria colocar é com relação ao que o Caio colocou, né, essa questão do usuário, né, e eu acho que uma tendência forte que a gente precisa marcar também, registrar aqui nessa sessão, que a gente está falando de tendência, é que esses estudos sobre usuários, na verdade, eles têm alimentado muito também os programas de simulação, sabe? Isso é que eu acho o aspecto mais interessante. Eu acho que a gente ainda não chegou lá. Eu acho que o programa de simulação, ele de fato ainda não consegue traduzir essa riqueza que é a opinião do usuário, o perfil do usuário, como é que ele se comporta, né, mas eu acho que essa é uma tendência. no âmbito da IEA, na TESC 61, que ela trabalha a questão da integração de iluminação natural e artificial, existe uma sub-TESC que é exatamente isso, é a criação do que eles chamam, do que se chama persona, né, essa persona representa um comportamento de um usuário típico, naquele tipo de edificação, e a ideia é justamente que esse perfil alimente programas de simulação, né, então a gente está tentando juntar o humano, o melhor dos mundos, né, a resposta do usuário real com alguma coisa que automatiza isso, então eu acho que isso também é interessante a gente registrar como tendência nessa área de conhecimento. Era isso, gente, que eu queria colocar, só queria registrar, assim, a minha satisfação em ver, ver nós todos aqui reunidos hoje. Obrigada. Obrigada, professora Cláudia. Ok, mais do público gostaria de fazer alguma pergunta para os participantes, podem perguntar, podem colocar no chat ou podem abrir também o a sua, o seu microfone. Eu tenho duas observações, se não tem ninguém no público uma pergunta, por supuesto. Por favor, Jorge, pode colocar. Olha, tenho uma observação que identifico com Roberta, que se preocupou por ser um pouco espontânea, que sempre a tendência vai estar avante da normatividade. Neste trabalho não é cumprir as normas, é fazer necessárias novas normas. A norma persiga a realidade, ajusta, regula, mas a criatividade não pode normatizar. É um decreto para a criatividade. Não. Isso surge. Nesta experiência, Roberta, com fazer as classes juntas e ter um horário comum, o estamos fazendo este semestre por primeira vez. E temos estudantes de um doctorado, três maestrinhas, quatro cursos, e todos os horários, como já não há problemas com as aulas, os edificios estão vazios, temos uma franja de encontro, e todo o mundo tem a essa hora fizemos um ciclo de conferências e eu estou seguro que isso é ilegal, porque estamos juntando pessoas de diferentes programas, que pagam diferente dinheiro, mas quando se den conta, quando o descobriam, isso já vai estar funcionando e vão ter que institucionalizar. É a dizer, o processo de institucionalização é necessário, mas também é necessário um trabalho de desinstitucionalização, resquebrajar as estruturas existentes para poder fazer possível as estruturas futuras. Isso eu acho que é uma tendência, acho que a pandemia nos acelerou, e a outra ideia que tenho é que de pronto é muito atrevido dizer de esta forma, não sei se atrevido significa algo horrible em português, perdão. Então, o tema é secundário. Roberta diz, o tema é livre e resulta que há 20 temas no aula e 20 trabalhos de investigación semejantes, mas diferentes, e, sem embargo, o tema é o mesmo, é formar as pessoas que participem e entram ao mercado da sostenibilidade, da eficiência energética, do confort. O tema é o veículo para lograr isso. Então, na realidade, se o tema é secundário, não tem que preocupar-se tanto porque a programação acadêmica tem um menú com diferentes conteúdos, isso é secundário, o que tem que estar claro no menú é qual é a estratégia metodológica daquilo que não podem deixar de aprender quando o curso tenha terminado. e rapidamente essa diversidade de curso trae ao aula a interdisciplinaridade, a transversalidade de conhecimentos e cada um aprende do que quer. Uma biblioteca é muito grande, há demasiados livros, não te os podes ler todos, mas não é problema, lees os que te gostam, os que te interessam e, de alguma maneira, indudablemente, para os professores, e eu sei que a Roberta lhe passou, meus cursos são mais pequenos, os cursos de Roberta em Minas, bom, em Brasil tudo é muito grande, os cursos são gigantes, meus cursos são de 20, 30 pessoas como muito, é muito mais fácil, com grupos imensos, as possibilidades são maiores, mas também o nível de feedback que tem que dar é gigante, isso eu acho que é algo que é uma tendência, o misturar, juntar as pessoas, as disciplinas e os temas. Jorge, meus cursos são pequenos, são 100 alunos em 6 disciplinas, são 30 alunos por disciplina, não tão grande. Ah, bueno, bueno, bueno. Não, senão é muito tema. O que eu acho é, eu como professora, toda vez que eu vou dar esse tipo de disciplina, e eu tenho uma inveja positiva do Jorge, porque sempre se dispõe a fazer esse ensino muito inovador, é que é muito difícil, para o professor é um desafio, porque o aluno pode entrar com qualquer tema, né, e nós temos que dar conta, ou não, né, eu aprendi a ter muita humildade nesse tempo, que é falar assim, olha, desse tema eu domino pouco, e às vezes os alunos vão lá e falam assim, não, a gente quer aprender, e a gente aprende junto, então, é muito bacana. É boníssimo. Roberta, mas foi exatamente isso que o Jorge falou na palestra dele, foi exatamente isso, aprender juntos, né, temas que ninguém sabe, que é justamente o nosso desafio. Essa coisa da parametria, por exemplo, eu fiz aula, né, para eu aprender e saber o que as pessoas estão falando, mas entre eu fazer uma aula e aprender e ensinar, tem um caminho, e os alunos falam assim, não, a gente quer trabalhar com parametria, e eu falei assim, então, vamos juntos, né, e a trajetória foi bacana, foi suada, mas é muito bacana isso. Mas há uma coisa sutil, Roberta, você tem uma maneira de explorar o desconocido, que foi parte de sua formação como investigadora. Quando você as líneas vermelas do Grasshopper e algo que não funciona, há uma sequência de busca do erro, que dizes, falta um coeficiente, há uma unidade absurda, isso tem que ir antes ou depois, e isso, essa confusão tua, é o tema que os estudantes necessitam, porque eles estão vivendo exatamente o mesmo, e necessitam um modelo de como se faz a interação com o problema. Então, eu sei que dá uma sensação incomoda, mas, mas, na realidade, é a maneira mais autêntica de poder explicar. É muito interessante isso que vocês falaram, e eu queria adicionar outro ponto de complexidade aqui, que é, além de, enfim, nós temos uma base metodológica, nós aprendemos, nós, professores, nós aprendemos a investigar de uma certa maneira, e uma coisa que eu vejo muito interessante e positiva é que os nossos estudantes com frequência mencionam principalmente os alunos da graduação, a maioria que estão em uma faixa de entre 18 e 20 e poucos anos, apesar de que eu tenho visto uma tendência crescente de alunos maduros, alunos que vêm para fazer uma segunda graduação, em especial nos cursos noturnos, eu dou aula também no curso noturno aqui na universidade, e eles vêm com um gás diferente, isso é muito interessante, mas eu me quero referir aos alunos que estão aí na faixa de 18, 20, 20 e poucos anos. Talvez pelo excesso de informação, eles já, eles têm outra maneira de buscar informação, a maneira como eles fazem as conexões neurais da informação que eles vêm recebendo, eu vejo que existe uma diferença em relação à geração que tem mais de 40, 50 anos, então eles têm uma maneira diferente de abordar os programas, e eu vejo isso como muito rico, eu vejo que isso, eu tenho aprendido muito com isso, eles têm uma abordagem muito diferente, eu tive o caso de um aluno de PIB, que é um aluno de graduação, que o tema que nós íamos tratar era a integração fotovoltaica em fachada, e ele veio com a, eu vim com uma proposta e ele veio com uma contraproposta, professor, eu queria fazer isso com parametria e grasshopper, e eu dizia, meu Deus, mas eu não sei emergir com isso, então eu falei, ok, eu estou topando, e eu aprendi com ele, ele aprendeu comigo, e esse trabalho rendeu artigo na Building Energy, rendeu artigo apresentado em Roma, um aluno de graduação que conseguimos uma ajuda de curso, e ele foi para Roma para apresentar o trabalho dele, voltou de lá com uma foto linda, abraçado com o Lambert, olha, e isso, quando ele chegou aqui e ele comunicou isso aos colegas dele de graduação, como diz o Jorge, isso entra na veia dos alunos de uma maneira diferente, né, então eu me arrepio de contar, porque eu acho que sim, isso, mas dá medo, né, isso dá medo enquanto você, enquanto professor, isso dá um medo gigante, eu falei, meu Deus, eu vou pular, será que eu tenho uma rede de segurança aqui, mas eu vou pular, né, eu vou me jogar, vamos ver o que que vai acontecer, então uma das, eu acho que existe uma tendência aqui bem interessante que é da gente se jogar e se arriscar em coisas que a gente não fez ainda, né, isso também é uma tendência, essa germinação, né, dos alunos, ela depende um pouco assim da nossa coragem de fazer isso, né. Tengo uma coisa com respeito, com respeito ao medo, o que dices do medo, em parte, o medo proviene de que estamos muito acostumbrados os professores a revisar o trabalho dos alunos, mas se a situação é apropriada, você imagina quantas vezes esse estudante revisou um trabalho que vai ir a Roma, o revisou mais vezes de as que você o houveras podido revisar, é a dizer, esse não é nosso problema, esse é o problema de ele, o problema como professor e como investigador é revisar os produtos, o produto de ele, em Roma, ele o revisou, e a ti te dá medo, mas o que tens que fazer é dar-lhe confiança, de dizer-lhe, vamos, se pode, e ajudar-lhe até onde tu podes, até onde tu sabes, o resto corresponde a ele, e então assim, esse medo, um não o supera, esse é o medo do outro, não o posso viver, deve ser como com os filhos, chega um momento em que um não tem que aceitar que, bom, já está grande, que faça sua vida. Eu acho que é por aí mesmo, né? Eu queria colocar uma pergunta também para a Vanessa, Vanessa, que a gente tem aqui arquitetos com pós-graduação, com doutorados na área de engenharia, né? A Vanessa, que é doutora na engenharia, a Roberta, que também é doutora em engenharia nuclear, é isso mesmo, Roberta? Não, não? Tem alguma informação errada. Civil, civil. Engenharia civil. É porque lá em Santa Catarina, conforto ambiental, na pós-graduação, nasceu na civil antes de nascer na arquitetura. Ok, muito bem. Joara, se te consola, o meu orientador era engenheiro nuclear. Olha só aqui, já me consola, né? Enfim, nós já nos demos conta da necessidade da gente buscar uma formação multidisciplinar que a gente, agora a gente quer levar para frente, né? E a Vanessa trouxe um tema que ninguém tratava até bem pouco tempo atrás, nem sequer na pós-graduação, e ela meteu isso de alguma maneira com muito sucesso na graduação, né? então, eu achei fantástico isso, e achei sensacional como você trouxe o tema de dizer, a gente colocou um elefante em sala de aula, né? E eu acho muito legal quando você diz, os alunos, eles chegaram no momento e se deram conta que eles tinham que comunicar isso ao tomador de decisão de uma maneira que ele compreendesse, né? Então, assim, você trouxe o elefante para dentro da sala de aula, mas você, além de você fazê-los entender, você tirou deles a compreensão de que eles tinham que comunicar isso de uma maneira que isso virasse ação lá na frente, né? Que isso pudesse virar ação. Em algumas mesas que eu participei ontem, antes de ontem, fantásticas, ficou muito claro de que a gente tem muita ciência, mas que parece que existe uma dificuldade de que essa ciência chegue na ação, da importância de isso chegar para a ação. Eu queria que você comentasse como é que foi essa experiência, né? E de chegar até esse ponto aí, com seus alunos, por favor. É, bom, eu levei, eu contei aqui de seis anos, né? Para chegar até aí, mas tinha a experiência que começou na civil, antes de começar na arquitetura também, que foi logo depois do meu doutoramento, que aí eu comecei a oferecer a disciplina na civil. Particularmente, uma queixa que eu recebo, não sempre, mas com frequência, quando eu faço artigos, assim, os resultados são muito difíceis de serem compreendidos para quem não for absolutamente especialista. E é difícil para mim, é um exercício que eu preciso fazer para facilitar o que isso significa. Eu sempre me importei muito como como eu poderia aplicar isso em projeto. Eu sou projetista antes de qualquer coisa. Eu fui projetista antes de ser pesquisadora, né? Então, a minha preocupação sempre foi como que eu consigo voltar isso para o projeto, como que eu consigo amparar um projetista, e nós projetamos, não só para nós, nós projetamos para os outros também. E quando a gente fala de coordenação de projeto integrado, etc., e nós temos um cliente que pode ser um cliente que nos contratou, ou no caso de arquitetura e urbanismo, é um cliente muito maior, é a sociedade inteira, então a gente precisa conseguir conversar com essas pessoas. Junto a essa pressão agora das universidades mostrarem a que vieram, o seu papel na sociedade, as suas contribuições, isso ganha um peso muito mais forte. Eu acho que essas coisas, essas convergências, como diz a Cláudia, elas podem ser aproveitadas para a gente mudar um pouco a nossa forma de tratar. Os alunos, entre si, eles não percebem de cara o que a gente vê como muito valioso em pesquisa, eles não necessariamente percebem de cara, e de tanto você explicar várias vezes por que aquilo é importante, por que aquilo faz diferença no projeto, você vai lapidando a sua forma de tratar com eles. Então essa questão da comunicação ela veio a partir de muitas tentativas. E olhando agora, eu até me surpreendo, adoro quando eu vejo a apresentação, parece que deu tudo certo, gente, não dá tudo certo sempre. Nossa, eu levo muita tamancada também, levei muita tamancada no meio do caminho aí, até conseguir chegar nesse formato que parece ter funcionado melhor. mas acho que isso é uma coisa que a gente não tem como, seja numa, cada vez mais as publicações científicas, elas têm que atender a um público não científico, fora do Brasil ou dentro do Brasil para os trabalhos que a gente faz, e acho que isso é uma coisa que não tem reversão mais. De agora para frente, a gente tem que procurar encontrar cada vez mais uma inserção fácil para quem não é especialista, sem perder o rigor de ciência, nada disso, mas uma inserção mais fácil, um trânsito mais fácil, sejam nas peças científicas ou nas nossas peças do dia a dia. Não adianta nós termos o conhecimento se ele ficar só com a gente. A gente precisa encontrar quais são as melhores maneiras para transbordar os nossos limites. Eu quase diria, não sei o que vocês acham, que isso também é uma tendência. E é irreversível, no meu entendimento. E é uma tendência realmente irreversível. Ok, obrigada, obrigada por esse esclarecimento, foi muito importante. Eu queria fazer uma pergunta mais para o Caio. Não sei se alguém, eu dominei aqui a palavra, mas se alguém quiser se colocar, por favor, basta abrir o seu microfone ou colocar no chat, ok? Eu queria comentar... O que a Vanessa mencionou agora é muito importante, desse rebatimento direto na sociedade, de você trazer a disciplina para a sociedade de uma forma geral. Eu acho que essa tendência é algo que a gente vai ter que conviver constantemente daqui para frente. Talvez até uma imagem que o professor Jorge trouxe na apresentação, que tinha os alunos com computadores, a câmera termoacúrtica atrás, o simulador de vento atrás. Essa imagem seja muito também o retrato disso. Hoje em dia, você entra numa sala de aula, você entra num ateliê, e vê todo mundo reunido, alguém fazendo maquete, alguém testando estruturas, alguém resolvendo problemas de conforto, alguém estudando para a prova de teoria e história. Então, acho que essa imagem também ajuda muito a pensar sobre isso, que os alunos e nós também estamos muito mais reunidos, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, tendo que resolver muitas coisas ao mesmo tempo e, consequentemente, dando mais independência aos alunos também. Você não consegue abarcar tudo, você não consegue ensinar tudo, por exemplo, numa orientação de projeto. Ah, professor, mas eu tenho dúvidas sobre conforto, sobre estrutura, sobre teoria e história. Você não consegue resolver tudo. E eu acho que essa imagem de reunir alunos, professores, a sociedade, de uma forma geral, dentro da universidade, ou nesses espaços de conversa, eu acho que isso é muito importante e realmente não tem retorno. Desde o ano passado, eu comecei a participar do projeto Atis, que a professora Cristiane Ignacio trabalha muito bem na faculdade e tem esse contato muito direto com famílias carentes, com as classes menos favorecidas da sociedade. E a gente tenta aplicar da melhor forma possível essas questões de conforto, de salubridade, isso que o Caio mencionou, que é super importante, na salubridade, nas edificações, a gente tenta buscar aplicar todos esses conceitos que a gente conversa na universidade, tentar aplicar na vida real, para quem está precisando realmente, para quem é mais atingido pela falta de conforto, pela falta de salubridade, pessoas que não têm janela no banheiro, pessoas que não têm acesso a materiais com uma qualidade um pouco mais considerável, gente que não tem piso nas suas casas, que tem como viver em casa de barro, então você tentar trazer isso para a faculdade ou levar os alunos a essa realidade, eu acho muito importante e trabalhar de uma forma conjunta, com estrutura, com projeto, com conforto, trabalhar todas essas vertentes que a gente encontra dentro da universidade e no ensino de projeto, o projeto é isso, acho que é a grande disciplina da nossa área que vai sendo alimentada por todas essas outras disciplinas, então isso que a Vanessa mencionou agora acho que é super importante para a gente levar também, a gente sabe dessa realidade à distância que vai passar quando voltar à nossa realidade presencial, tentar tornar as coisas mais reais, mas um contato mais direto com a necessidade de quem precisa realmente, então eu acho que isso foi muito legal, muito importante que a Vanessa abordou. Bom, eu falei, mas não perguntei nada, fica o questionamento. Ótimo, a Vanessa tem a mão levantada, por favor, Vanessa. Só antes de você mudar de assunto, já era assim, em termos de comunicação, meu sonho de consumo, já há muito tempo, é que a gente um dia consiga olhar para um edifício, acho que foi o Caio que colocou um livro e colocou um QR Code ali. A gente olhar para o edifício e ele ter um código de barras e que esse código de barras, que todo mundo entende para que serve, passe todas as informações de uma vez e que a gente consiga ter a mesma oportunidade de escolha que a gente tem com o livro com o edifício. A primeira vez que eu ouvi ou que a gente formulou essa ideia foi um colega muito querido que hoje está na Austrália, ele foi um dos implementadores da certificação em inglês, a Brieme, depois ele foi importado para os Estados Unidos para deslanchar o LID, depois levaram ele para a Austrália para deslanchar o Green Stars, então é uma pessoa que eu tenho em muita alta conta. Ele falava a nossa meta tem que ser buscar um código de barras ou essa fichinha nutricional que aparece em qualquer pacote de biscoito, que você consegue olhando ali as coisas que te interessam e de um jeito que todo mundo consegue compreender. Então, assim, meu sonho de construir, um dia eu ainda chego nisso, não cheguei ainda, mas estou tentando. Uma outra coisa que é fundamental para a gente melhorar a comunicação é inserir essas ferramentas, essas técnicas que são novas ou especializadas dentro de um ambiente que o projetista trabalha. Então, por exemplo, eu não cheguei a comentar, mas esses alunos da disciplina, eles já passaram por uma disciplina de modelagem da informação de construção BIM. Então, eles são obrigados nesse meu curso a fazer a modelagem deles em BIM, porque eles têm a possibilidade de fazer a quantificação toda à mão. A gente consegue lá dos nossos jeitos fazer as notas. Ou eles podem fazer no modelo e utilizar uma ferramenta que é de interesse dos jovens, principalmente. Os projetistas mais antigos podem ter um pouco de resistência à mudança de ferramenta, mas os mais jovens assimilam muito fácil. E daí eles extraem os quantitativos que a gente vai usar posteriormente na montagem daquela planilhona da CV, ou para preencher a ferramenta automatizada lá. Isso é muito importante. A gente também fez um outro pulo do gato muito grande, é como que conecta o modelo em BIM com uma avaliação do ciclo de vida. Isso eu estou falando porque dá origem a pautas de pesquisa coletiva, eu sinto muita falta de pautas coletivas. Então fica todo mundo, cada um rodando para um lado, ou às vezes rodando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Eu já perdi a conta de quantos trabalhos de ACV integrada a BIM eu vi. Acho que um seminal foi um que nós fizemos, e depois eu nem continuei no doutorado porque a menina mudou de assunto, ela está fazendo lá agora uns negócios de internet das coisas com BIM, com ACV, umas coisas complicadas que é coisa de gente doida, mas enfim, vai dar tudo certo. Mas as pessoas no avanço, elas estão fazendo a mesma coisa, procurando integrar, você vê comigo, gente, só se desenvolver um software. Tem gente, não é interesse dos fabricantes de software, tem uma ex-aluna que trabalha num desses e não é, não está na agenda deles trabalhar com isso, mas tem grupos internacionais que estão capacitados, estão fazendo. Então assim, se interem disso e não fiquem gastando seu tempo em coisas que alguém vai fazer primeiro que você. e talvez melhor. Então já dá um pulo adiante, não fica batendo naquela mesma tecla. Isso era uma coisa que eu queria comentar. E a terceira também, que tem a ver com a comunicação, mas com o código de barras e meu sonho de consumo, é o acesso para todos. A Vanessa tem um jeito com o grupo dela de fazer ACV e que eu procuro detalhar o mais amplamente possível. Mas eu tenho outros colegas que fazem também. e tem aqueles talvez que estão chegando agora e não conhecem tão bem e vão precisar percorrer aqueles mesmos passos, aquele mesmo caminho para chegar em um lugar. A gente vai disponibilizar isso, vocês não precisam mais perder tempo com isso. Já está feito, está superado. Agora pegue isso daí e use realmente para comunicar desempenho, para fazer projetos melhores, para ensinar seus alunos a fazê-lo, para misturar com o aluno de outro curso, que aí ele não vai precisar ser especialista naquilo, você vai conseguir dar saltos maiores nos resultados que você vai alcançar. Sumarizando, a gente precisa em alguma hora se sentar, as pessoas que trabalham com isso, e planejar para o futuro, porque a gente não tem tanto tempo assim. Se esperar mais seis anos para conseguir melhorar um pouco mais a disciplina de graça, é muito tempo. A gente precisa aprender a acelerar com os nossos alunos também. Eles são muito mais rápidos do que nós. Então a gente precisa pegar um pouquinho dessas qualidades que eles têm. Claramente. Acho muito importante, por isso que eu estou achando tão importante essa conversa que a gente está tendo aqui, e eu acho que tudo isso que nós estamos fazendo, a gente precisa comunicar, e a gente precisa ser ágil. É bem verdade, Vanessa, eles são mais rápidos. Está tudo mais rápido, e a obsolescência do que a gente está ensinando também é real. Daí eu vejo uma conexão muito importante com isso que o Jorge sempre menciona, é aprender, é ensiná-los a enfrentar um problema, e não necessariamente aquela coisinha pequena, é enfrentar o problema. Nesse sentido, eu até queria comentar, o Jorge tem um livro, já como ele falando, dessa experiência dele, eu acho que eu posso mencionar isso, né, Jorge? Ele já tem uma publicação mencionando isso, eu não sei se eu posso, eu vou, eu posso compartilhar aqui com vocês um link para um livro que ele já tem publicado sobre esse tema, e aí eu até queria trazer o Caio, eu tinha uma pergunta específica para ele, mas o Caio nos comentou que sobre a possibilidade de a gente organizar essa sessão como um livro, não é isso, Caio? Mas antes de você falar, o Jorge tinha a mão levantada, tá bom, Caio? Vou passar a palavra para o Jorge, depois passar a palavra para o Caio, por favor. Perfeito. Com respeito com a comunicação, encontrei outra tendência que não se havia mencionado a raiz do diálogo acerca da socialização a comunidade em geral, aos talleres de diseño e arquitetura. Há uma tendência que eu observo na universidade, nós temos, é uma universidade muito grande, temos canal de televisão, programas de radio, nacionales e locais, há um periódico, muitos boletins internos de diferente nível e o que temos ido fazendo, e é uma tendência, é que, progresivamente, os periodistas de esses meios de comunicação já não entrevista a os professores, entrevista a os estudantes, porque o professor não é capaz de explicar, ele coordenou algo, mas o processo é tão novedoso que realmente é melhor directamente falar com o estudante. e isso é de hace uns anos para cá, quando o de a jornada de mat, os periodistas diziam, é bom com vocês, porque vocês nos entregan aos estudantes e estamos aburridos de sempre ter os mesmos professores, mostrando as mesmas imagens, e nós tentamos sempre não sair, que a câmera, que o microfone, o atendam eles. isso, eu acho que é uma boa tendência, usar o meio de comunicação universitário como um instrumento de formação a quem está sendo entrevistado, porque depois vai ter que ir a um promotor, a um empreendedor, a uma organização, a persuadir a outros de suas ideias, de seus enfoques, isso eu acho que funciona muito bem. O outro, Joara, muitas graças por compartilhar como a oportunidade de mencionar desse livro, esse livro que já está aí, está em e-book, também está em formato físico, minha universidade não é muito boa vendendo por fora do mundo, como que em Colombia se consiga fácil, mas, de todas formas, se tem problema encontrándolo, eu lhes ajudo, eu lhe consigo, para que, se sientem que estas ideias sirven, se puedan amplificar. Obrigada. Muito bem, obrigada. Caio, por favor. Oi, Joara, obrigado. Alguns recados, ainda retomando a fala da Roberta, é muito bom estar aqui, gente, eu sou super admirador de várias pessoas aqui, Jorge, Roberta e Vanessa acompanham há muito tempo, você fala na Cláudia, que ela foi minha chefe, hoje é minha colega, é muito importante estar aqui com vocês, e, para falar lá no começo, a gente tem uma estratégia, Roberta, eu coordenei a extensão da faculdade por quatro anos aqui, e a gente conseguiu usar 10% dos créditos da graduação para extensão como uma maneira de acreditar a disciplina na pós-graduação, então hoje a gente consegue pontualmente levar alunos da graduação para pós, a gente já chegou a ter 50 alunos cursando várias disciplinas, e isso vira crédito livre, a UNB tem essa característica de ter muito crédito livre, então acaba que o aluno quer ocupar, hoje me orientando de diplomação que quer fazer uma simulação, ela está fazendo PAI comigo, então assim, a gente acaba que é uma experiência muito pontual ainda, mas é uma estratégia de acreditar para o aluno, essa é uma ideia, a outra ideia é a gente tem trazido professores de conforto, com perfil de conforto, para serem professores de projeto, então o Gustavo e a Jara são, é o exemplo disso, eles estão atuando no projeto, foi a forma mais rápida que a gente conseguiu quebrar os departamentos dessa forma, um professor de um departamento dá aula no outro, que aqui tem três departamentos, é departamentalizado mesmo, teoria, história, projeto e tecnologia, aqui não pode, eu não posso dar aula no projeto, A Cláudia foi uma das quebradoras das barreiras da criatividade, eu lembro da, quando eu cheguei aqui era polêmica, a Cláudia dá aula no projeto da tecnologia, eu lembro dos bastidores, ex-lucar, eu não sabia não, mas foi muito importante assim, só para falar daquele começo, no final, eu acho que essa mesa, essas sessões são sempre muito disruptivas assim, e esse ambiente de discussão científica, eu acho que cabe muito no e-book, no livro, eu acho que diferente do artigo científico, eu vim com essa, eu vim do postdoc assim, muito vendo a divulgação científica acontecer no dia a dia, a gente fazer muito pouco isso, claro que às vezes não dá tempo, mas tem muitos alunos dispostos, a gente tem muitas mãos às vezes, para usar essa reflexão, então já antecipo que a Cláudia vai ser a organizadora, ela está aqui, se me dispõe a participar, Cláudia, e a ideia é fazer um e-book que cada um conseguisse ampliar, por quê? Participando dos bastidores do Enampark, o nosso texto reduzido vai ser publicado nos anais, mas não vai ter dó individual, então é assim, é uma documentação da mesa, então para a gente publicar algo mais novo, sem ser autoplágio, a gente vai ter que publicar 10 páginas, seria uma, no máximo 30% de repetição, então 10 páginas para cada um, a gente pode convidar colegas, mais coautores, até 3 coautores, fica um número bom para termos um e-book no mínimo de 50 páginas, dentro da universidade, da faculdade, não sei se a Cláudia sabe, via Reabilita, a gente consegue pagar o ISBN, então dentro do LaSus a gente consegue gerar o e-book com o ISBN regular, então vai ser menos burocrático, o único custo que aí, quem tiver essa mão é uma carta da revisora de português que fez a revisão, eu tenho um contato da revisora aqui, mas quem quiser já fazer a sua revisão por conta, inclusive em espanhol, professor Jorge, pode publicar em espanhol, já fica um livro bilíngue, fica o seu texto com original, e depois a gente pode lançar o cronograma aí nos e-mails de vocês, fica esse convite já aberto, com o mesmo nome da sessão, um e-book nosso documentando essa reflexão, talvez para discutir com colegas professores, com alunos de começo de curso, com outra linguagem, acho que a ideia é comunicar essa discussão e abrir o diálogo, é isso, gente, obrigado. Achei bacana... Fala, Roberta, pode falar. Não, achei super bacana essa ideia, e como diz o Jorge, a gente vem para uma sessão dessa e já sai daqui cheio de ideias, eu queria ideias mais gás, porque essa pandemia, eu não sei como é que vocês estão, eu estava meio desanimada, agora eu tenho um ânimo aqui, com as disciplinas, porque é pesado, eu acho que ainda tem essa reflexão de como trazer essas práticas, eu tenho dificuldade, por exemplo, de mexer com simulação à distância, apesar dos alunos conseguirem, muitos deles conseguirem, alguns deles não conseguem, ficam muito frustrados, mas eu acho interessante, eu só queria comentar para o Caio a questão da pesquisa com o usuário, eu também tenho cada vez mais centrado os meus esforços de entendimento dessa área que a gente trabalha no usuário, eu acho que a gente ainda conhece pouco o usuário, mas eu só queria trazer um resultado de um mestrado, eu tive uma aluna que ela ficou vários meses na escola de arquitetura observando o comportamento do usuário em vários tipos de sala, e a conclusão maior que para mim ela chegou foi a sala bem projetada, o usuário não precisa intervir na sala, e portanto ela funciona bem a maior parte do tempo, então isso volta para a gente de que o fundamental é a gente conseguir colocar as técnicas, as métodos da gente lá no ensino de projeto, essa é uma frustração minha, Caio, eu para eu dar uma disciplina de projeto, eu tenho que ser convidada por um professor de projeto, eu participo da disciplina, então eu fico fazendo estratégias de pegar um projeto que o aluno já fez e depois aplicar conforto, eu acho que essa coisa estanque que a gente tem é difícil, é cansativa, mas eu continuo tentando, Caio, eu tento de todos os jeitos. De qualquer maneira, Roberta, veja que é isso, eu acho que nós estamos no processo realmente de aprendizagem, de ver que estratégias estão sendo utilizadas que a gente pode tentar aplicar, você tem essa limitação, mas por outro lado, essa maneira como vocês estão organizando o curso, essas resoluções que você mencionou, são muito interessantes, eu acho que elas são muito inovadoras, eu vou querer me debruçar também sobre elas, por outro lado, eu estou muito de acordo com o que mencionou o professor Jorge, que é que, na verdade, a normativa, ela tem, normalmente a normativa ela corre atrás da realidade, então acho que nos compete a nós também forçar de alguma maneira algumas realidades. Acho fundamental... Pode, pode, Cláudia, diga. Não, pode terminar, pode terminar. Eu acho que o tema do usuário ele é fundamental, eu acho que está muito claro, isso nos leva à posição de que nós somos conforteiros, para dizer assim, mas nós somos projetistas, como diz a Vanessa, nós sabemos que o conforto ele é para o usuário dentro de um projeto e que isso vira cidade, que isso vira território, então nós, eu acho que nós temos que fazer conforto desde a posição de projetistas também, até que quando a gente fala de conforto a gente fala de uma posição de projetista, mesmo que a gente não esteja dando exatamente projeto, então acho que isso é bem fundamental. Acho que a gente identificou as tendências muito importantes, queria comentar com vocês, o Caio comentou, a gente teve a sorte de que nós fomos selecionados entre as universidades do Brasil que a gente vai construir um laboratório energia zero aqui na Universidade de Brasília, aí a professora Cláudia esteve capitaneando esse projeto, e eu acho que isso vai ser uma ferramenta incrível de ensino pedagógica e vai nos dar uma plataforma incrível de juntar o pessoal de graduação e pós-graduação. Eu tive essa experiência no passado, não sei se eu comentei com vocês, eu fui da equipe do Solar Decathlon nos Estados Unidos e na Europa, em Madrid, e eu vi isso acontecer, eu estive dos dois lados do Balcão, coordenei uma equipe de arquitetura com alunos de pós-graduação e alunos de graduação e professores de diferentes faculdades para projetar, construir e gerar uma casa num concurso. Foi incrível ver como os alunos cresceram, era um projeto de dois anos e era incrível ver como um aluno entrava e ele saía. O crescimento dele não só como profissional, mas como pessoa também. Então, ele tinha que conversar ao mesmo tempo com um aluno da administração, um professor da economia, um cara do governo que tinha que aprovar uma licença ou o pessoal de logística, como é que eu tinha que transportar aquele material. Então, foi uma plataforma incrível de aprendizagem, eu acho que a gente vai, espero que a gente possa ter uma boa oportunidade de usar isso na Universidade de Brasília e a gente possa implementar várias dessas estratégias que a Roberta e a Vanessa trouxeram e comunicaram aqui para a gente e o Jorge. Eu acho que a gente pôde identificar umas tendências incríveis aqui, eu espero que a gente consiga se organizar, Caio, muito obrigada pela proposta essa, isso que você trouxe da gente transformar essa discussão, essas comunicações num livro, e mais um e-book que a dia de hoje, isso hoje em dia está se comunicando muito facilmente, as pessoas têm acesso muito fácil e estão lendo sobre isso, então achei sensacional, o Jorge está propondo aqui uma, um aplicativo, é isso? Uso, aplicativo. Pois é, foi, Roberta, incrível a participação do Decathlon, eu me lembro disso, eu me lembro bem, a gente tentou tudo para o FMG entrar, depois foi aquela confusão, enfim, a Cláudia ainda queria dar umas palavras, mas eu só quero dizer que já são quase 11h10, a gente vai poder, vai ter que fechar lamentavelmente dentro de pouco tempo e lembrar que nós temos que fazer uma foto final, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera se possível para a gente fazer uma foto, mas antes eu queria abrir para a Cláudia e também para a Roberta, para a Vanessa, para o Caio e para o Jorge e o Gustavo, se ele quiser também, para darem as palavras finais também, tá bom? É Cláudia, pode começar, por favor. Laura, não é nada muito longo, não, é só para reiterar, eu acho que essa ideia do livro é excelente, porque esse tipo de experiência que a gente tem feito de uma maneira tão empírica, ele tem que ser registrado, ele tem valor e eu acho que quando a gente junta, a gente é capaz de, a partir das experiências individuais, entender alguns encaminhamentos, algumas perspectivas, algumas coisas que a gente possa fazer de forma mais coletiva e mais estruturada, né? Sem esse empirismo que a gente tem utilizado, então apoio completamente, posso ajudar, com certeza, tá? E talvez uma ideia seria a gente realmente lançar, eu não digo um edital, mas que a gente fizesse uma pequena chamada em nível dos grupos de conforto, por exemplo, para que surgissem outras contribuições, eu acho que tem mais gente trabalhando nesse tópico no Brasil e como é um e-book, a gente poderia de fato reunir mais experiências, tá? Para além do que está aqui, mas era isso, obrigada, parabéns pela ideia, adorei. Boa proposta, obrigada, Caio tem a mão levantada, e aí depois eu vou propor que o Jorge, a Vanessa e a Roberta falem também, obrigada, Caio. Pode passar, só bate palmas, é isso aí, encerrei, passar para os colegas convidados. Perfeito, professor Jorge, por favor. eu quero dar umas graças imensas a a iniciativa, a juntarnos para que dialoguemos de estas coisas tan importantes e, ademais, tan cercanas ao coração. De verdade, que estou muito agradecido porque llevo ideias novas, me olfateo tendências que não havia observado, graças a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Nós é que agradecemos, eu achei muito interessante isso que você mencionou, dessa disciplina que tem como aplicativo, que fala o corpo como instrumento de medida e a casa como laboratório, acho que isso seria muito interessante da gente ter no livro um relato sobre isso. E essa ideia também de que a gente, essa reunião, eu vou dizer como a Roberta, eu confesso que eu estava com algum desânimo e tudo, e eu estou saindo do evento em especial dessa sessão com um ânimo renovado em relação a isso. Por favor, professora Roberta. Eu queria agradecer demais o convite para essa sessão, foi muito bom ter participado de todo o processo. Uma coisa que a Vanessa falou que a gente deve publicar, me explicar só, sabe Vanessa? E talvez também isso vá para o Jorge, porque eu acho que quando a gente rompe a fronteira do conhecimento, o que eu mais recebo dos meios de comunicação é assim, o seu artigo não encaixa aqui. Aí eu vou para outro lugar e a pessoa fala assim, não encaixa aqui. Então, a gente acaba trabalhando em áreas que não são específicas. Eu tive artigos que eu acho que eu transitei por seis ou sete. Esse mesmo, Caio, que a gente publicou com a Grace, foi para três, quatro periódicos. Então, eu vejo que a gente está rompendo mesmo, porque nem sempre a gente acha quem nos aceite. Eu acho que falar de ensino de conforto dessa maneira como foi feita nessa sessão também é um pouco inovador nesse sentido, da gente trazer essas experiências. Então, foi muito bom, eu queria agradecer e dizer que foi um prazer estar com todos vocês, muito bom ver todo mundo. Estamos na limiaridade, Roberta, que é o tema do evento. Mas temos que publicar. Temos que publicar e existe uma coisa que se chama sucupira, meu Deus. Nem vamos falar dessa palavra hoje aqui. Ok, professora Vanessa, por gentileza. Como diz uma amiga querida estrangeira que achava que sucupira era uma cobra, né? Acho que só pode ser uma cobra. Então, só para fechar, acho que pensamentos, a universidade nos dá as bases. E essas bases, às vezes, precisam ser estanques até para se manterem de pé, para estruturar as coisas. Mas nós podemos ir além dessas bases, ir além dessa estrutura que pode talvez nos aprisionar um pouco, como a Roberta talvez perceba dessa maneira. para mim é muito claro e acho que alguém comentou, foi a própria Roberta, o Roberto falou. Para mim é muito claro que o caminho para as inovações, porque as estruturas, assim como as normas, elas demoram muito. São piores que meus elefantes, elas demoram muito para se mexer. E a gente pode dar volta nelas através das eletivas. Realmente, sim, é o caminho, porque até você propor uma disciplina nova, ela vira reforma curricular, é um Deus nos acuda. Aí você põe a eletiva ali, você faz o que você precisa fazer, o que você quer fazer e que acha que os alunos precisam. Acho que o que a minha é eletiva mesmo, eu não comentei, eu comentei na palestra. Essa disciplina foi oferecida como regular pela última vez no ano passado. E agora ela vira eletiva. Só que eu já combinei com a Letícia lá que a eletiva vai ser outra. É uma eletiva que pega operacional e incorporada. Nós vamos juntar a disciplina de eficiência energética com essa daí. e aí vamos botar a turma lá para se quebrar, para fazer. Mas tem que ser alguma coisa que anime a gente. Dar a mesma disciplina 10 anos, 20 anos, é terrível para o professor. É muito ruim, muito cansativo. Você pensa, vou mudar de emprego, ou eu mudo de emprego ou eu mudo de conteúdo, de abordagem para a disciplina. Acho que isso, a gente pode se apoiar muito nas eletivas para poder dar esse salto. Quanto ao e-book, achei a ideia fascinante, maravilhosa, eu sugiro que não siga o nome da sessão, que ele seja atualizado, porque conforto, eficiência energética vai pegar a parte de uso. Por mais que a gente tenha que colocar o usuário no centro da fase de uso, tem mais estágios no ciclo de vida para olhar. Então, eu não vou dar um nome, vocês quebrem a cabeça aí para sugerir um nome que seja mais abrangente para incluir isso e eu apoio e adorarei participar. E sobre o laboratório, fiquei contente de saber do laboratório da UNB, a gente teve uma experiência, que depois a gente pode conversar separado, num projeto de pesquisa que foi financiado também pela ANEL, e que a gente fez o projeto, que eu usava esse laboratório para tudo que era artigo meu há algum tempo aí, que ele era net zero, mas a gente fez a avaliação dos materiais também. Então, quem sabe, vocês incluem esse pedacinho a mais para considerar o de vocês e dar uma abrangência maior também. Então, adorei participar, obrigado, sempre foi muito instigante o convite de vocês, Joara e Gustavo, adorei, é sempre tão bom ouvir o Jorge, eu vou sair animada com outras coisas daqui também, ver os amigos queridos, a Cláudia, a Roberta, a oportunidade de ter a minha aluna está ali quietinha, mas a segunda metade da apresentação é toda dela, eu só introduzi provavelmente circularidade, porque eu tive a oportunidade de ela ser minha aluna de doutorado, então, essas coisas também fazem, as mudanças, as oxigenações que a gente traz, são as pessoas que estão junto com a gente e foi um prazer, espero estar junto com vocês aí em outras oportunidades. Que maravilha, Vanessa, muito obrigada, eu mesmo, achei ótima a ideia da gente ajustar e fazer assim um título mais amplo, mais abrangente, para o e-book, acho que essa ideia é sensacional, vamos começar a trabalhar com isso, e depois a gente conversa sobre essa possibilidade, nós já temos sobre o LabZero, a gente já tem projetos de pesquisa relacionados com isso, eu acho que certamente o tema de análise de ciclo de vida deve entrar nisso e a gente pode conversar sobre isso depois, muito obrigada. Muito bem, Caio, você quer fazer ainda algumas considerações finais? Não jora, não, já baixei o braço, agradecer mais uma vez. Ok, ok. O aviso da burocracia é que esse vídeo vai para o YouTube nas próximas semanas, na íntegra, da nossa sessão, assim que estiver a gente divulga já e dessa conversa a gente estarta o nosso livro. Excelente, né? Gustavo, você gostaria de fazer alguma consideração ainda final? Bom, é só agradecer, depois de tantas lições, ideias e uma conversa muito proveitosa, agradecer a todos, acho que é um momento muito bom compartilhar as experiências e realmente vai contribuir demais para a gente aplicar novas ideias nas disciplinas, então agradecer a todo mundo e foi excelente, Joara, acho que não poderia ser melhor, com a participação de tantas estrelas, tantos estados, então está ótimo e parabéns a todos pelas apresentações. Muito bem, obrigada, Gustavo, eu quero agradecer a presença de todo o público, eu vejo que a gente tem colegas aqui, por exemplo, como a professora Érica que está aqui com a gente, a gente tem a Thais que é aluna do mestrado, tem o Reinaldo, tem vários conhecidos aqui, eu queria agradecer a Léa que está aí, a Letícia, o Reinaldo, a Fabi da graduação, a Fabi, a Bianca, muito obrigada pela presença de vocês, queria agradecer muitíssimo ao apoio técnico que foi muito gentil e cuidadoso aqui com a nossa sessão, muito obrigada pela organização.